Ai cara, hoje eu tô com muita vontade de jogar Minecraft. Vamos ver o que que tem aqui. Amigos, Dragon Ball? Hum, interessante hein rapaziada. E se eu entrar nesse mundo? Rapaziada, pelo visto isso daqui realmente é o mundo de Dragon Ball Z. Eu acho que eu vou estar sobrevivendo nele. É, então eu acho que é isso né. Sejam todos bem-vindos a Dragon Club Z. Bom galera, essa é a minha primeira vez aqui nesse mundo de Dragon Ball. E pra falar bem a verdade, eu tô muito ansioso pra sobreviver nesse mundo. Aqui eu tenho algumas opções que eu posso estar escolhendo. Eu posso ser Sayajin, Namekseijin, Arcoziano, Hassamajin, Terráquio e o Meio Sayajin. Bom, eu vou estar escolhendo pra ser Meio Sayajin, que eu acho que vai ser bem forte. Que isso? E agora eu ganhei um modo chamado Base, que me dá força 2. E também ganhei uma Saga Z capítulo 1. Eu acho que esse daqui vai ser o nosso modo história. E aqui também tem um livro. E um baú, que no caso o que que tem? Guias? Parece a guias fala, guias de terreno. Ah, é onde mostra os terrenos e as lojas. E aqui também tem um livro. E é a mesma coisa. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ir lá naquela vila. Pra ver se eu consigo algum alimento. Então vamos lá. Até porque isso daqui é o mundo de Dragon Ball. Então é bem importante você ter comida. E eu fiquei muito estiloso nesse cabelo. Olha isso, cara. Bom, aqui tem bastante comida. Eu vou estar pegando esses trigos pra transformar em pães. Eu acho que eu falei certo ou errado. Não sei. É pãos ou pães? E é claro que eu vou replantar, né? Senão acaba a comida do mundo. Agora só falta eu fazer uma crafting table. E transformar esses trigos em pães. E agora eu já tenho um pouquinho de alimento. Bom, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser ver a evolução do meu modo. Tá, eu vou tirar aqui meu modo e vou ver pra qual ele evolui. Pra Super Saiyan 1 com Super Ki. Tá, eu acho que eu vou conseguir esse Super Ki fazendo missão. Mas também quero ver alguns crafts aqui. Oh, tem craft de espada com iron. Oh, que isso. Bastão mágico. Tem esse daqui também, que ele é bem forte. Eu quero ver como eu consigo esse bastão mágico. Eu acho que eu só consigo pegar esse bastão mágico com as esferas do dragão, galera. Então eu não tenho nenhum kit inicial. Então eu vou ter que fazer o meu kit inicial. Agora eu já tenho meus recursos iniciais. Bom, aqui tem uns NPC que talvez possa me ajudar. Que nem esse daqui é um artista marcial. Será que eu consigo derrotar ele? Ah, eu acho que eu vou ser derrotado. É, e eu não consigo derrotar ele. Na real, eu acho que eu até consigo se eu ser um pouquinho mais ligeiro. Eu acho que já derrotei ele e pronto. Consegui alguns 15TPs. Training Point. E também energia. E essência terráquea. Bom, se eu não me engano, a Buma deve ser uma trocadora. Vamos ver. Ah, ela troca, galera. É, seria bom conseguir uma armadura, né? Até porque eu não tenho nada. Mas vamos ver o que eu posso fazer. Essa energia, se eu não me engano, eu faço o Ki. Ah, eu fiz o Ki, ó. Consegui fazer 3 Ki. E o Super Ki é feito com o Ki. Ai, isso daqui vai ser um pouco difícil, né? Mas tem uma forma de eu burlar o sistema, talvez. Ó, pra isso eu vou precisar pegar dois blocos. Ó, tem o Master Kami também. Ah, ele troca. Oh, ele que dá o bastão. Que da hora. Mas enfim, vamos voltar ao foco. Aqui tem um Super Sayajin. E se eu subir dois blocos? Ai, cara. Ele é um Sayajin boss. Eu não vou conseguir derrotar ele. É, desiste. Eu vou fugir. Aí, consegui fugir. Boa. Vamos ver se eu encontro outro Sayajin um pouquinho mais fraco. Ó, aqui na frente tem alguns Terráqueos. Só que eles dropam bem pouco, cara. Eu acho que nem compensa. Esfera? Calma aí. Tem uma esfera do dragão por aqui. Cadê ela? Pô, se eu conseguir pegar as esferas, é muito boa. Mas eu não tô achando a esfera, cara. E aqui tem um Sai-by-Man também. Será que eu consigo derrotar o Sai-by-Man? Vamos ver. Se eu conseguir derrotar o Sai-by-Man... É, eu acho que eu consigo... Ah, galera, eu consigo derrotar sim o Sai-by-Man, cara. O único problema é essa minha espada, que é horrível. E, boa, derrotei o Sai-by-Man. E ele dropou energia. Cara, tá muito lento esse processo. Vamos ver o quanto que eu consigo fazer com isso. Tá, tem... É, eu tenho bastante energia, galera. Ó, consegui fazer sete. E aqui eu fiz mais duas. Agora eu faço só um Super Ki. É, esse processo tá bem demorado. Talvez compense mais eu fazer uma outra história. Deixa eu colocar, então, só aqui o capítulo 1. É o Hadithis. E... Será que na mão eu consigo derrotar o Hadithis? Ah, eu acho que dá pra derrotar sim esse Hadithis aqui, galera. Até porque eu tô combando bem ele. Mas eu não posso deixar ele me acertar. É, se ele me acerta, ele é forte. Mas já era. Peguei o Hadithis aqui no combo, fi. Nunca mais... Ele me acertou. Ah, finalmente. Socorro, socorro. Calma aí, você me achou o quê? Tô mesmo, seu safado. Quer que eu resolva esse Hadithis aqui pra você? Ô, valeu, cara. Mas por que safado? Mano, porque... Assim, vou contar a mesma história que eu contei pro Rins. Tava vindo fazer essa Rupi Slash aqui, né? Essa espadinha linda e maravilhosa. Até que eu olhei no meu baú e tudo tinha sumido. Então, como só tá o C e o Rinos no mundo, só pode ter sido um dos dois. Cara, não foi eu. Acabei de entrar no mundo. E o que que você tá fazendo no mundo? É, não posso fazer essa pergunta porque foi eu que invadiu seu mundo, né, cara? Exatamente. O que que o C tá fazendo aqui? Ah, eu tava com vontade de conhecer aqui o mundo, mano. Eu tô conhecendo. Aí você veio e roubou meus kits. Como eu roubei? Eu não tenho nem nada. Olha aqui, ó. Minha forma é base, ó. Olha isso. Ah, tá. Então, você é um meio saiadinho, então? Ô, o cabelo é bonitão, hein? Eu falei, combinou comigo. Ô, agora, nada mais justo, né? Você veio me acusar de algo que eu não fiz. Você deveria me dar super kit, cara. Tá, dá um tiquinho aí, ó. Ah, que isso? Eu não tô nem sabendo de nada, mano. Que isso? Hum, sei não, hein? Mas eu vou ficar de olho. Eu vou descobrir quem roubou meus itens. Porque eu tinha muito kit e, mano, isso me atrapalhou muito, velho. Demorou. Vamos fazer assim, então? Quando você descobrir quem for, você me contrata e eu derroto essa pessoa, sei lá, eu faço uma vingança, qualquer coisa, em troca de algumas coisas que possam me ajudar. Demorou. Beleza. Então a gente vai fazer esse combinado. É, eu vou estar trabalhando por aí. Então, é isso. Se quiser me contratar, eu faço qualquer serviço sujo ou limpo. Gostei, gostei. Beleza. É, nóis. Olha o tapinha. Ah, só uma dica. Saiba a Mãe tá tropando muita coisa. E os bosses também. Mas aí você tem que fazer uma armadilha. Ah, tá. Fechou, então. Eu vou fazer aqui o meu modo. Valeu. Falou. Que isso, rapaziada? Eu cheguei aqui no mundo e já fui acusado de roubar alguma coisa. Só porque eu sou de Osasco? E eu nem fiz nada. Mas eu vou aproveitar e vou derrotar esse Cyberman, né? Ele falou que tá tropando bastante coisa. Vamos derrotar aqui esse Cyberman, então. Toma. Nossa, ele já quebrou a minha picareta. Aonde o Cyberman? Que isso? Oh, desde quando o Cyberman é forte assim, cara? Tá maluco? Não lembrava disso daqui, não. Eu vou ter que farmar na forma suja. Derroto esse Sard de classe alta. Não tô nem aí. Oxe, eu quero ficar forte. Eu vou ser a pessoa mais forte de todas. Ah, derrotei o primeiro. Boa. Que isso? Você já dropou o Super Key? Eu posso estar virando o Super Sard então. Tá, vou fazer uma Crafting Table. E já tinha o Crafting Table aqui na frente e gastei madeira à toa. Tá, mas mesmo assim, eu vou evoluir o meu modo então. Eu coloco ele aqui, faço em volta de Super Key e já tenho meus Ralph Seiya Super Sard de 1. Tá, vamos ver a força desse daqui. Força 4. Nossa, melhorou muito. Talvez agora eu consiga fazer uma missão. Até porque eu ainda tô no capítulo 1 do Raditz. Tá, vamos ver se eu consigo passar aqui no capítulo 1 do Raditz. É, eu tô dando um dano até que muito legal no Raditz, cara. E olha isso, também eu tô bem mais rápido, olha. Tá, eu tô combando aqui o Raditz. Até porque eu sou saiyajin, né? Eu bato na mão mesmo, não tô nem aí. Briga de saiyajin é na mão, cara. Beleza, eu acho que eu vou conseguir derrotar esse Raditz na boa. E prontinho, rapaziada, Raditz derrotado. E me dropou nada de bom. Mas não tem problema. Até porque eu já virei um Super Saiyajin 1. Vamos ver pra virar um Super Saiyajin 2. Eu iria precisar de... Ah, já tenho pra fazer o Grade. Que isso? Vamos ver se eu fico mais forte. Nossa, força 7, que isso? Ultra Saiyajin. Eu sabia que essa raça era melhor. Vamos ver quais modos aqui tem pra criar. Olha, galera, tem um fusão. Olha o Zaru, que isso? Galera, tem uma fusão muito tenebrosa, cara. Pô, vai ser da hora explorar esse mod aqui, hein? Que isso? Nossa, mas vamos testar a força desse Sardin aqui. Deixa eu colocar. Beleza, Saiyajin. Ah, cara, Saiyajin acho que eu derroto bem rápido, não? Ah, eu acho que eu tô batendo um que não é de missão, porque tá com o nome branco. É, mas ele não é nada fraco. Olha isso. Com força 7, ele nem tá sendo derrotado rápido. Mas vamos ver se o drop dele tá bom. É, o drop dele tá horrível. Vamos ver esse daqui. Ah, esse daqui é mais fraquinho, ó. Esse daqui é derrotado rápido, galera. Olha isso, ó. Consegui lutar com vários ao mesmo tempo. Tá. E o drop dele tá a mesma coisa também. Mas boa, consegui derrotar. Vamos ver que agora tem mais dois Saiyajins. Ó, bom que agora eu quase não tô mudando, galera. Tô conseguindo aqui, ó. Uma boa lutar. Mais um derrotado e falta o último. Boa. Nossa, eu consegui muita coisa. Vamos ver o que eu posso fazer. Ó, posso talvez fazer um modo de Saiyajin, né? Um Terráqueo. Ó, posso evoluir esses pontos. E desse ponto eu faço esse. Boa, legal. Cara, eu quero derrotar o Madin. Eu acho que se eu derrotar o Madin, eu posso ter o Saiyajin e o Madin. Vamos ver aqui, ó. Aqui já tem o Madin. Será que ele é boss? Não, ele é normal, ó. Beleza, agora que eu tenho força 7, amigão. Eu te derroto muito rápido, cara. Olha isso. Beleza, Madin derrotado. Ai, eu bati alguém sem querer. Põe um Nameko Saiyajin, mas é bem fácil derrotar. E pronto, o Nameko Saiyajin derrotado também. Agora vamos ver se eu consigo fazer algum modo de Madin. Nossa, mas esse cabelo combinou muito mais comigo. Olha esse olho, cara. Nossa, é tudo muito bonito os modos, cara. Olha isso. Eu posso fazer... Ah, eu não posso fazer a de Madin. Por que será? Ah, é com o Super Ki, galera. Vamos ver se eu consigo fazer dois Super Ki. Consigo. E aqui, fiz o Madin, galera. Vamos ver a força do Madin. Força 2 também. É, ele é bem ruimzinho. Mas agora eu já tenho o Saiyajin e também o Madin. Mas no momento eu vou ficar usando aqui o Saiyajin. Eu acho que tá bem legal pra explorar. O Herbert comentou que o Rhinos também tava nesse mundo. Eu acho que eu vou em busca dele, cara. Vou tentar tirar o máximo de informação possível de quem tá sobrevivendo e vivendo por aqui. Cara, isso daqui vai ser bem sensacional, cara. Rapaziada, eu encontrei aqui uma casa. Nessa casa tem um Goku que tá meio que bugado. Mas por aqui tem alguém invisível? Rhinos, eu não consigo passar na porta. Eu sou muito grande. E aí? Ah, então você é o Saiyajin, Crazy? É, eu sou mais ou menos, né? Eu posso ser dois, ó. Toma. Gostou? Ah, peraí. Por quê? Peraí, peraí. Você tá de Madin? Aham, por quê? Então foi você que roubou o Herbert? Roubei o Herbert? É, é porque a gente tava suspeitando de que o Madin tinha roubado ele. Cara, eu cheguei no mundo agora. Como eu roubei alguém? É, coisas podem acontecer, né? Você nunca sabe? Não, essa aqui é sua casa? Ô, licença, eu tô entrando. Yeah. Uou, 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 uou. Você não pode apresentar a casa pros amigos, não? Beleza, eu apresento aqui. É, essa aqui é a minha casa. Pronto, acabou. Pode sair. É, não tem nada onde tem baú, etc? Ah, tem um baú lá atrás, com meus itens. Lá atrás? Mano... Venha conhecer sua casa, cheguei no mundo agora. Você não pode dar ajuda no seu amigo pobre? O que você atentou me fazer? Eu queria só evoluir o meu modo de Madin, só que eu não tenho super Q, mano. Ah, você quer super Q? É, eu preciso só de oito. Ah, tá bom, toma aqui, ó. Peraí. Oito? Aham, você vai fazer essa boa? Ah, boa, né? Tem que ajudar os amigos. Ah, eu já falei pro Herbert, então o cara, tipo, ó, muito obrigado. Eu vou fazer qualquer trabalho sujo ou limpo. Então, se você precisar de alguém pra, sei lá, destruir a base de alguém, ou derrotar outra pessoa, caçar, pode me chamar. Você me contrata, eu faço isso em troca de itens, fechou? Ah, beleza. Então, caso outro cara robe aqui, eu vou te contratar. Tá, pode me contratar. Acordo fechado? Acordo fechado, mano. Tá bom, tá a piada a curda, ó. Ai, não vou te dar um tapa, não, senão eu vou te matar. É sério? É, eu tô de instinto superior. Se eu fosse você, eu não chegava muito pra cima, não. Ah, então, tá bom, muito obrigado. Tô indo embora aqui pelas portas do fundo, valeu. Bom, o Rhinos não roubou. Eu não roubei. Então, quem será que roubou o cara? Eu não sei, mas eu vou evoluir o meu modo. Eu vou fazer mais uma crafting table e perder todas as minhas madeiras, mas eu vou ver se eu já consigo evoluir o meu modo. E eu acho que eu não consigo, galera. Até porque eu preciso de Ki Maligno. E esse Ki Maligno se faz com, meu Deus, Ultra Ki. É, galera, eu vou ter um trabalhão. Mas a nossa série de Dragon Ball só está apenas começando. Esse daqui é o Joaquim. E o Joaquim tem uma loja onde ele vende modos. E como eu sou um saiyajin muito fraco, hoje eu quero estar testando todos os modos que o Joaquim vende. Então, sejam todos bem-vindos ao Dragon Cube Z. Bom, rapaziada, descobri que aqui na frente tem uma nova loja. E essa loja é do Joaquim. Opa, Joaquim, de boa. Olá, jovem. Bem-vindo à minha loja de modos. Pô, Joaquim. Bem educado, senhor, hein? Onde estão os modos? Os modos estão no baú à sua frente. Pode olhar. Em cima deles tem o preço. E é isso, ele já passou com o preço dos modos. Então, o que ele falou tem o baú, né? Então, aqui tem o baú e tem alguns modos nesse baú. Tem o Super Saiyan 2 que custa 10 Super Ki. Tem o Super Saiyan Místico que tem 10 Ultra Ki. E tem o Místico completo que é 10 Ki Místico. E, meu Deus, eu quero estar testando a força desses modos. Mas, para isso, eu preciso ir atrás de Super Ki. Se eu não me engano, o Super Ki eu posso estar conseguindo derrotando algum Boss. E esse Arcoziano não é Boss. Então, ele não vai conseguir me dropar um Super Ki. Mas, eu vou derrotar ele para ver o que ele dropa. Se ele dropar o Super Ki, eu vou ficar bem feliz. E ele não dropou. É, então, eu vou ter que ir atrás de alguém que dropa o Super Ki. Aqui na frente tem o Saiyajin Boss, onde ele é muito grande. Quase do meu tamanho. E eu acho que o Saiyajin Boss, ele consegue dropar para mim esse negócio. Só que ele também é bem forte. Nossa, eu acho que eu vou ter que fazer um esqueminha para derrotar ele. Saiyajin Boss. Ele está vindo, né? Ah, aqui, ó. Desse jeito, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Deixa eu só descer um bloco e perfeito. Deixa eu ver. É, agora eu posso ficar batendo aqui no Saiyajin Boss. Ele vai perdendo vida. E talvez ele vai me dropar o Super Ki, que é o que eu preciso para estar comprando o meu modo. Crazy? Oi? Meu Deus, calma aí. E aí, de boa? De boa, você precisa de ajuda aí com o Saiyajin? Cara, não, não. Eu estou na paz, cara. Eu só ia perguntar uma coisa que eu acho que esse daqui não dropa. Você sabe alguém que dropa o Super Ki, que é o Ki amarelinho normal? Ah, o amarelinho. É esse aí mesmo? Ah, já sei. O Super... O Saiyajin de classe 1. Ah, ele dropa? Sim, aquele com roupinha azul, tá ligado? Ah, tô ligado. Nossa, eu vou atrás dele. Mas o que que traz aqui a sua presença ilustre, Herbert? É, então, deixa eu matar esse cara aqui, mano. Senão ele vai atrapalhar. Ah, beleza. Pode derrotar esse aqui que tá forte, então. Seria bom se você subisse em algum lugar, que senão eu vou acabar... Ai, nossa. Vou pegar aqui, viu? Pode pegar. Pega aí, ó. Não, não. Tudo seu, tudo seu. Tudo seu. Quero ir atrás do meu. Então tá bom. Deixa eu pegar aqui. Eu ia te entregar isso daqui, ó. Que era pra mim ter te entregado antes. Vai te dar ajuda. Ah, então quer dizer que agora eu virei um brabão, rei delas. Já tá o rei delas. Aí! Nossa senhora, muito obrigado, Herbert. Na moral, você é um monstro sacrado. Ô, inclusive, tô vendo um ali, ó. Pode ir atrás dele. Tá ali no deserto. Cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou atrás dele. Muito obrigado pela ajuda, mestre. Bom, agora o Herbert virou o meu mestre e eu vou derrotar esse saiyadinho com essa espada de bravos, porque eu virei um bravo. E por favor, me drop. E boa! Dropou oito, galera. Mas se eu não me engano, eu preciso de dez. Ou seja, eu vou ter que ir atrás de mais um saiyadinho desse. Tá, deixa eu colocar aqui o meu craft table e ver se eu consigo evoluir pra esses ultra aqui. Vamos lá, aqui fazer mais nove e consigo fazer quatorze desses. E agora eu tenho vinte e dois. Se eu não me engano, eu consigo tá comprando o meu primeiro modo lá na nojinha do Joaquim. Opa, ô seu Zé, vim aqui comprar um modo com o senhor e eu vou até deixar o dinheiro aqui. Onde eu posso tá deixando esse dinheiro pra tá comprando o Super Saiyajin 2? Ai, meu amigo, pode colocar aqui no bolo atrás de mim. E desse jeito você pode ficar livre pra pegar o seu modo. Ah, que isso, hein? Muito obrigado. Então eu tô colocando aqui, ó, dez super keys. E vou pegar o meu modo aqui. Muito obrigado, seu Zé. Não é de que, meu amigo crazy. Sinta-se livre pra voltar a hora que quiser na minha loja. Que isso, hein? Agora eu vi moral, hein? Bom, deixa eu tirar aqui o meu modo e vamos tá testando o Super Saiyajin 2, que me dá força oito. E eu também tenho velocidade quatro. Ou seja, eu não ando tão lento assim. E eu acho que com esse modo, eu consigo tá fazendo um pouquinho do modo história. Até porque eu tô no capítulo três. Vamos ver. Aqui tem o Napa. E, meu Deus, olha isso. Esse modo é muito forte, cara. Eu consigo derrotar o Napa desse jeito. E talvez até o Vegeta. Vamos ver. Se eu conseguir derrotar o Vegeta, cara, eu vou tá incrível de forte com esse modo. Vamos lá. E, bem. Derrotei o Vegeta. Nossa, o Vegeta e o Zaru. Que isso? Olha o tamanho do Vegeta. Será que o Super Saiyajin 2 consegue derrotar ele? Bom, eu não sei. Mas vamos lá. E toma. Tá, eu acho que eu vou conseguir derrotar o Vegeta, cara. Com toda a certeza do mundo, eu vou porque ele bugou e eu derrotei o Vegeta. Cara, se esse modo aqui é tão forte, imagina um modo de 10 Ultra aqui. Isso daqui vai ser bizarro. Vai ser muito bizarro, mas eu quero tá testando. Oxi. Um Madin? Que isso? É o Crazy? É. É o Golden? É o mesmo, você tá ligado? Nossa, você tá um anão, cara. Pequenininho, cara. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi? Pô, recentemente eu fui acusado de tá roubando alguns itens no servidor, mas eu não fiz nada. Foi você? Mentira. Eu também fui acusado, cara. Você acredita? Nossa, sabe por que eu acho que eu fui acusado? Por quê? Se liga. Olha aqui, você é da raça Madin, certo? Sou, sou. Então, se eu te falar aqui, você viu que eu tava como saiyajin, né? Aham. Eu tenho duas raças, mano. Olha isso. Caraca, tu consegue usar as duas no mesmo tempo? Mano, não, mas talvez eu possa fazer uma fusão no futuro, tá ligado? Imagina. É, seria muito top. Então. Mas por que que eles estão culpando a gente que é Madin, cara? Sei lá, eles estão meio doidos, mas então toma cuidado aí com esse mundo, Guri. Porque esse mundo tá uma loucura e tá muito perigoso. Esse mundo tá uma loucura, mas eu sei que eu quero procurar esse saiyajin aqui. Opa, finalmente achei você. Será que agora, com o meu modo novo, eu consigo lutar contra ele? Eu não sei, mas vamos bater aqui também, porque eu tô com uma espada. Que isso? Até que eu consigo, cara, mas ele também é bem forte. Tá, eu acho que com o meu outro modo eu vou conseguir mais, mas eu preciso derrotar você, cara. Não me derrote, por favor, não me derrote. Nossa. Calma, vai. Consegui! Consegui derrotar! Peguei 40 outra aqui, galera. Meu Deus, é muita coisa. 40 outra aqui. Nossa, eu preciso falar com o Joaquim, cara. Óbvio que eu vou comprar um modo. Meu Deus do céu. Eu vou comprar um modo de 40 outra aqui. Isso daqui na vida real eu acho que seria mil reais, cara. Porque é muito dinheiro, mano. É porque no mundo de Dragon Ball o que que é o dinheiro, né? Mas é isso aí, vamos lá que eu tô com dinheiro e vou muito pra loja do Joaquim. Meu Deus, eu vou ter outro modo. O único problema é que eu tô meio longe da loja, né? Eu andei muito pra achar a sede, mas bora lá. Eu quero, por favor, comprar a forma mística, cara. Vou até colocar o seu dinheiro aqui. Prontinho. Muito obrigado, cara. Você é meu melhor cliente. Ah, que isso? Não tem de quê, cara. Você também me ajuda muito. Mas, bom, vou tá pegando aqui o meu próximo modo, que é o forma mística. Ó, esse meu modo de Super 7 em 2, ele já me deixa com força 8. E agora vamos ver a força que eu fico com o modo místico e 11. Força 11, cara, meu Deus. Mano, eu tô muito poderoso. Vamos ver pra fazer aqui algumas missões. Vamos ver. Ó, tem aqui... Ó, já tô no Dodoro, a saga Frieza. Cara, se eu conseguir derrotar o Frieza com esse modo, vai ser literalmente incrível. O meu próximo objetivo, então, vai ser derrotar o Frieza usando esse modo. Então vamos fazer aqui as missões, ó. Vem aqui os árboles. Boa, derrotei os árboles. Vai vir agora o Gordo, cara. Nossa, ele vai ser derrotado muito fácil. Olha isso, as forças especiais, Gnews. Eu vou até bater na mão, porque Sayajin gosta de brigar na mão, cara. Olha isso. Mano, eu também combando aqui, não... Pô, aí eu não ajudo o lado dos caras, né? E mais um derrotado. Agora eu cheguei aqui no Butter e no Joyce. Nossa, cara. Beleza, eu vou derrotar o Butter, que ele fala que é rápido. É, ele é muito rápido, tá? Poxa, ele saiu da minha vista. É, isso é rapidinho, cara. Mas você vai ser derrotado pelo Sayajin místico. E prontinho, te derrotei. Só que o outro fugiu, ele não pode fugir, não, cara. Eu tenho que derrotar os dois. Então, vem aqui, Joyce. Toma. Beleza, consegui pegar ele aqui no combo. Ah, cara, ele tá aqui no bloco e ele não vai sair. O Dora é que a forma mística me deixa com o cabelo roxo, galera. Nossa, olha isso. Cabelo roxo, eu não sabia, cara. Eu achei que ia ficar com o cabelo, tipo, igual o do Gohan, tá ligado? Daquele jeito meio arrepiado. Mas eu fiquei com o cabelo roxo. Mas vamos lá. Minha próxima missão, provavelmente, contra o Capitão Gnew. Que vai ser um pouquinho mais forte. Porém, eu vou conseguir derrotar o Capitão Gnew muito fácil, cara. Porque, olha isso, eu tô virando o Rei do Combo, cara. Beleza, derrotado. Vamos arrumar meu inventário. E agora, provavelmente, é contra o Frieza. Vem, Imperador. Ah, o Frieza não, galera. O Frieza é muito anãozinho, cara. Vamos ver se ele é forte, pelo menos. Lorde... Ó, ele é forte. Lorde Frieza já se transformou, eu acho. Não, não transformou, não. Ele continua bem pequenininho, cara. Eu achei que ele iria se transformar. Bom, vou até tirar meu modo e colocar, porque o Frieza tirou muito dano. E vamos ver a próxima. Ah, agora é o Frieza grandão, né? Ele cresceu. Tanto eu zoar ele, mano. Mas vamos lá. Frieza forma 2. Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Frieza na mão também. Até porque, mano, eu tô muito forte, né, cara? Eu sou um Saiyajin. Beleza, e derrotado. Agora vamos aqui enfrentar o Frieza forma final. Nossa, vamos ver o dano dele. Eita, ele é forte. Ele é forte. Ele só é meio burro aqui, mas ele é muito forte, galera. Que forma... Aô, para de me acertar. Ele é bem poderoso até, cara. E vamos lá. Mais um derrotado. E ele me deu um Ki amarelo já. Ele me droppou. Nossa, quanto Ki eu tô. Talvez, se esse foi o último Frieza, eu não sei. Talvez eu possa conseguir comprar outro modo. Vamos ver. Só derrotar aqui mais um. E... Ah, agora veio o Frieza poder total, cara. Vamos ver. Nossa, o Frieza poder total tira quase uma hotbar toda de dano. É, ele tira muito dano. Mas eu tô muito poderoso, cara. Eu tô muito poderoso. Porque o meu modo custa mil reais, cara. Meu Deus do céu. E derrotado. Boa. Agora eu só preciso comer porque eu tô morrendo de fome. Saiyajin sentiu muita fome também. Agora eu só preciso pegar aqui um pouquinho de madeira. Porque eu vou fazer uma crafting table com essa madeira. Pra ver se eu consigo fazer o Ki místico. Beleza, fiz aqui a minha crafting table. E agora eu vou começar a preparar. Eu consigo fazer seis Ki místico, galera. Mas eu preciso de dez. Então eu acho que eu tenho que fazer mais missões. Ou sei lá. Deixa eu ver se eu consigo transformar aqui, ó. Ultra Ki. Meu Deus, eu vou conseguir fazer muito Ki, galera. Vamos fazer aqui o Super Ki. E quatro Ki místico. Agora eu tenho dez Ki místico. Nossa, eu consegui fazer dez Ki místico sem nem ver, cara. E aqui, agora eu tô falando muito sério, cara. Muito sério. Você vai ficar rico. Porque eu vou comprar nada mais, nada menos do que um modo de dez mil reais. É o quê? Dez mil reais, Crazy? Você vai me deixar rico? É isso aí mesmo. Porque quem paga, amigo é. E eu acabei de inventar esse ditado. Então, seu Joaquim, vou tá deixando Ki místico aqui. E vou tá comprando o modo. Muito obrigado. E tá na hora de eu testar esse modo aqui, galera. Vamos ver a força desse modo. Místico completo e força 13. Meu Deus, eu tô muito roubado. Cara, eu acho que eu vou lutar contra algum boss. Ou contra algum bicho muito forte. Só pra eu tá testando um poder. Tipo, deve ser um poder muito forte. Até porque, ó. Se eu colocar aqui o modo história. Vai vir esse Mecha, o Freeza aqui. O Mecha, o Freeza. Que aí ele roubou. Ele vai ser derrotado, tipo, num piscar de olhos. Porque eu tô muito forte já. Então, eu vou ver pra derrotar algum boss, cara. Será que eu consigo derrotar algum boss? Derrotar o Riz? Ou não sei, ó. Aqui deve ter um Arcosiano boss. E ele deve ser bem forte. Não é o normal. Eu quero ver um Arcosiano boss ou um Madin boss, cara. Eles devem ser muito fortes, velho. Eu vou sair procurando aqui por Namek. Que com certeza deve ter um. E foi o que eu falei, galera. Olha o tamanho desse Namek Seidin. Tipo, ele é muito maior do que eu. E ele é o boss. Será que eu consigo lutar? Eita. Eita. Ele é muito forte. Tá, estou entrando em uma batalha contra um boss aqui. E será que eu vou vencer com essa minha forma? Não sei. Mas eu tô com uma forma muito doido. Ai. Calma. Meu Deus, eu tô tomando muito dano. E até com a espada, galera. Com a espada ele tá me dando muito dano. Não sei se eu vou conseguir derrotar ele. Calma lá. E derrotado, galera. Boa. E por que tem alguém me olhando? Cara, você tá em todo lugar que eu vou, né? Cara, eu acho que você tava me espionando, né? Porque eu tava lutando contra o boss. E você ficou olhando pra mim, cara. Ai, eu tava esperando você terminar de lutar. Eu acabei de descobrir uma coisa muito da hora aqui do Planeta Namek. O que você descobriu? Vem cá. Eu tava andando aqui, procurando a espéria do dragão. Olha o que eu achei. O que é isso? Será que é uma base? É, parece ser, mano. Como é que um cabo aqui é muito grande? É, tira seu modo aí. Olha isso, velho. Nossa, é muito grande. Olha o tanto que tem que descer, cara. Sim, isso aqui é absurdo, velho. Tem muito cara de base de algum vilão. Olha aqui. Eu pensei exatamente isso. Deixa eu ver o que tem no baú. Nossa, mas tem poção de visão noturna. Sim. Que isso? Isso daqui é uma porunga. Exato, mano. Uma porungão aqui. Você já tinha visto isso? Eu vi agora. Eu vi agora que tinha acabado de sair quando eu te vi. Nossa, Herbert. Isso daqui é totalmente proibido, cara. Não fala pra ninguém, não, mano. Não, não vou contar pra ninguém. Isso aqui pode muito bem ser a base de algum vilão, tá? Tipo, por exemplo, o Majin que me roubou. É verdade, cara. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Herbert, eu tenho que sair agora. Porque, mano, já vou te falar pra você. Tem um carinha chamado Joaquim. Ele tá vendendo modos, mano. Caso você tenha interesse em comprar os modos lá, vai lá. Ele é meu parceiro, demorou? Modos? Eu vou dar uma olhada lá, então. Vai lá. Eu vou lá porque, mano, eu preciso falar com o Joaquim, tá bom? Beleza, beleza. Eu vou lá também. Antes de tudo, aonde ia sair daqui? Aonde ia sair? Aqui, ó. Ah, nossa. Eu ia me perder, mano. Valeu, cara. Falou, Herbert. Nossa, galera. Descobrimos uma base secreta. Descobrimos não, né? O Herbert passou pra nós. E talvez isso pode ser muito secreto. Mas hoje eu consegui comprar modos de um real, de mil reais e dez mil reais. E agora eu tô ficando muito poderoso no mundo de Dragon Ball. Eu estou aqui no mundo de Dragon Ball. E o meu objetivo é sobreviver como Madin e evoluir o máximo que eu conseguir. E finalmente sair de Nubre e chegar até o nível Pro. Então sejam todos bem-vindos ao Dragon Cube Z. Opa, galera. Bora lá que eu sou o Madin. Eu vou viver no mundo de Dragon Ball como Madin. E o meu objetivo é sair do estágio Nubre e chegar até o estágio Pro. Pra eu chegar no estágio Pro do Madin, eu tenho que conseguir fazer o Madin Total. Que se precisa do Madin Super, o Super precisa do Madin Maligno e o Maligno precisa do Madin Base. Que é esse daqui que eu tenho. Ou seja, meus objetivos vão ser bem difíceis. E como eu tenho que viver aqui no mundo de Dragon Ball, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é a minha casa. Exato, galera. Porque eu tenho que ter uma casa. Se eu vou sobreviver no mundo de Dragon Ball, eu tenho que ter uma casa. Então eu já separei aqui o baú com alguns recursos. Que vai ser os recursos que eu vou estar fazendo na minha casa. Então eu já vou transformar aqui em madeira normal. E já vou começar a marcação da minha casa. Bom, rapaziada, finalmente está pronta a minha casa. E essa daqui é a casa do maluco 1007. Ou seja, do nosso querido Madin Buu. Ou Madin Buu 1007. Peguei, né? Gostou? Madin 1007. Que nome da hora, né? Eu fiz uma casa que ela não é tão bonita. Mas ela está desse jeito aqui porque ela é padrão Dragon Ball. Eu acho que as casas do Dragon Ball é bem desse estilo assim. Bem nesse padrãozinho. Então eu tentei fazer então a casa do padrão Dragon Ball. E ficou bem bonitinha. E eu curti o resultado. E aqui na frente eu também fiz a casinha do Goku criança. Pra quem já assistiu Dragon Ball clássico sabe que o Goku tem uma casinha. E ela é desse jeito aqui. E essa casinha vai ser nada mais nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos, galera. Sim, teve as pessoas que me perguntaram se ia ter cantinho dos inscritos nessa série. E é óbvio que vai ter. E eu já vou explicar. Pra você aparecer no cantinho dos inscritos é bem simples. Basta você ser membro aqui no canal. Qualquer tipo de membro você já entra no cantinho dos inscritos. Ou também você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela. E me mandar um desenho sobre a série. Se vocês me mandar um desenho de Dragon Ball vocês vão tá aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Então é isso. E o nosso objetivo foi concluído. E agora o objetivo que falta é eu evoluir o meu modo. Esse meu modo de Madin só dá força 2. Ou seja, ele é um modo muito fraco. Então eu tenho que pegar minha espada de 11 de dano. E vou tentar farmar algum mob que dá aqui maligno. E se eu não me engano, esses Madins aqui que são Madins normais. Ele dropa aqui maligno. Tá, eu quero ver isso agora. Será que eu consigo derrotar o Madin normal? Cara, eu acho que eu consigo derrotar o Madin normal. Mas ele quase me derrota. Ah, eu não posso tomar mais um tapa. Ah, boa! Derrotei o Madin normal. E ele dropa sim energia negativa. E também dropa essa energia. Agora o que eu preciso fazer é conseguir Super Ki. Super Ki, quem dropa são esses Saiyajins aqui que tá na minha casa. Eu vou tentar encontrar algum Saiyajin de roupa azul pra derrotar eles. Porque Saiyajins de roupa azul são Saiyajins de classe alta. E o Saiyajin de classe alta dropa o Ultra Ki. Na real, o Ultra Ki não. O Super Ki, né? E pelo que eu vi, caia um Saiyajin aqui. Uh, ele entrou no... Nossa! Já era! Na boqueta... Não! Ele saiu! Eu achei que ele ia ficar preso pra sempre. Ai! Não, agora que eu entrar na boqueta sou eu, galera. Sai daqui, Saiyajin! Eu tô quase derrotando ele. Isso, fica aí em cima, fica aí em cima. Ah, cara! Não deu certo. Eu vou ter que reequipar meu modo e voltar lá. O bom que ele tá quase sendo derrotado. Tá, agora eu tenho que lembrar onde aquele Saiyajin caiu, cara. E eu não lembro. Mas eu acho que foi por aqui. Uh, tem um aqui! Ah, tem um aqui! Eu vou conseguir derrotar mais um Saiyajin de classe alta, né? Mais um não, primeiro Saiyajin de classe alta. Mas, beleza. Vamos tentar, então, derrotar esse Saiyajin, porque ele vai me dropar o Super Key. E boa! Consegui aqui alguns Super Keys. Consegui 9! Eu acho que com 9 eu já consegui evoluir o meu modo. Não, eu vou precisar de muitos, galera. Eu vou precisar de muitos Super Keys. Pra evoluir o meu modo, eu vou precisar de 81 Super Keys. Ou seja, vários packs. Derrotei mais um. E eu consigo mais do que 8 a cada Saiyajin que eu derroto. Então, eu vou sair derrotando algum desses Saiyajins, só pra ver se eu vou conseguir mesmo evoluir o meu novo modo. Prontinho, rapaziada. Consegui o total de um pack e 57 de Super Key. Agora, vamos ver se eu consigo evoluir o meu modo. Pra fazer o meu modo, eu preciso de Key Maligno. E esse Key Maligno se faz com esse Key aqui em energia negativa. Eu acho que eu vou conseguir fazer. Eita, galera. Eu não consegui fazer. Tá faltando mais algumas energias malignas. Mas, eu tenho algumas aqui. Então, eu vou fazer mais Key Maligno. E agora, eu faço a primeira evolução do meu modo. E desse jeito, eu sou o Madin Maligno. Mas, o objetivo foi concluído. E o nosso próximo objetivo é o objetivo de você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Então, se você ainda não deixou o seu like, deixa o like e também se inscreve-se no canal. E não esqueça de comentar o que você tá achando do vídeo. Porque isso me ajuda bastante. Então, bom, ajude a engajar o vídeo que desse jeito o YouTube vai tá me ajudando também. Vamos parar de enrolação e vamos ver nossa próxima evolução. Se eu escrever Madin, a minha próxima evolução é o Super Madin. E eu preciso só de Ultra Key. Cara, talvez eu consiga esses Ultra Keys. Não é tão difícil. Pra conseguir esses Ultra Keys, eu preciso derrotar apenas um boss. E os bosses... É, vou aproveitar e vou derrotar esse daqui que já tá aqui. E ele vai me dropar esse aqui que é bom também. Olha, agora eu derroto bem mais rápido, rapaziada. E já derrotei aqui. Boa. E os bosses de Namek são os bosses que não são tão fortes. Então, talvez eu possa derrotar um boss de Namek e conseguir essa energia. Bom, é isso que eu vou fazer, né? Já vou aproveitar que eu tô aqui no planeta Namek e vou atrás de algum boss de Namek. E aqui na frente eu tô vendo um boss de Namek. Olha o tamanho desse bicho, cara. Ele é muito grande. Vamos ver se eu consigo lutar contra ele. Ih, meu Deus. Nossa Senhora. Papai do céu. Ai, será que assim dá? Ah, sim dá. Ele não chega em mim. Haha. Não, ele tá chegando. Tá, eu vou ter que ficar batendo muito desse jeito aqui que ele não chega em mim. Só vai demorar um pouquinho pra eu conseguir derrotar esse boss, mas dá, né? Se ele não chegar em mim é o que importa. Eu não posso deixar ele chegar em mim. Vou só ficar batendo aqui infinitamente. O problema é se o meu modo acabar, galera, porque eu tô pouquíssimo dano nesse bicho. Nossa, cara. Tenho certeza que quando eu derrotar ele vai estar quase de noite ou já vai estar de noite. Rapaziada, eu tô quase conseguindo derrotar ele e boa! Peguei seis outra aqui, galera. Meu Deus. Falta apenas dois pra gente evoluir o nosso modo. Mas como eu tenho 16 aqui, mais dois superkills eu consigo, porque 9 mais 9 é 18. É... Eu acho que tá certa a matemática. Então eu vou voltar pra minha casa pra tá conseguindo fazer os craft. Até porque eu acho que lá é o lugar mais seguro e o melhor lugar que eu posso ficar, até porque é a minha casa. Tá, vou pegar essa energia aí e transformar aqui. Eu acho que vai demorar muito, galera. Meu Deus, eu acho que vai demorar demais, cara. Mas, né... Opa, eu tenho alguns aqui. Beleza, perfeito. Vamos pegar aqui e fazer esse aqui e transformar no superkills. Boa, peguei... Ih, galera, faltou um. Ah, não, não faltou não. Tá aqui. Transformei em superkills. Coloco aqui o meu modo e rodeio com superkills, galera. E consegui fazer o supermadin. E o supermadin tem força 6. Ou seja, é um modo muito forte já. Ih, tem um madin me espionando. Esse madin sumiu. Nossa, galera, agora eu fiquei maluco da cabeça. Então tá, né? Eu acho que eu tô ficando doido, mas se vocês viram isso aí também, comenta, tá? Até porque eu não sei se eu tô ficando doido. Mas vamos ver qual é a próxima evolução de madin. E pra fazer o madin total, falta mais 9 ultraki. Porém, agora como eu tô forte, eu já quero testar a força desse madin. Então vou até fazer o modo história, porque um dos meus objetivos é conseguir derrotar o céu. Sim, se eu conseguir derrotar o céu sendo o madin, eu já vou estar provando a minha força. Então vamos colocar aqui. Oh, já tô no rei cold. Nossa, e o rei cold não vai nem clicar. Cara, eu vou bater na mão. Porque eu sou um guerreiro de Dragon Ball. É, mas se bem que eu sou o madin, né, cara? Então o madin tem que ser na espadada mesmo. Toma, rei cold. Cara, o rei cold até que tira bastante dano de mim. Nossa, tira muito dano. Rei cold, por que você derrotou o Villard? Nossa, que carotário. Ele também me derrotou superkills, mas que carotário, galera. Ele derrotou o Villard, mano. Nossa, por isso que eu não gosto dele. A próxima missão é contra o Android 19, galera. Eu sempre achei esse Android muito engraçado. Ih, muito forte. É, aqui ele tá forte, galera. Eu acho que o modo história eu não consigo derrotar o céu. Com esse meu nível de força não, galera. Eu teria que evoluir mais um meu modo. Ih, peguei coisas de Android. Deixa eu só reequipar aqui o meu modo. E vamos ver a próxima missão que provavelmente é contra o Dr. Gero. Opa, contra o Dr. Gero. O Android número 20. Se eu não me engano, eu acho que é Dr. Gero, galera. Se eu errei o nome aí, me perdoem, fãs de Dragon Ball. Mas eu acho que depois dessa missão eu já não consigo fazer, galera. Até porque, quando eles me acertam, eu tomo muito dano. O que tá me salvando é a regeneração do Majin. Então, tipo, o Majin é muito bom pela regeneração. E prontinho. Consegui mais 28 Super Keys. Porém, esse Super Keys não é tão necessário, galera. Então, talvez eu tenha que derrotar um bom Saiyajin. Que é o que tem o melhor drop. Aqui na frente tem mais um Saiyajin de classe alta. Ele tá querendo fugir de mim. Mas eu já vou derrotar ele. Porque ninguém foge de um Majin, cara. Ninguém foge. Boa, mais um derrotado. Peraí, 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 peraí. Vixe, tropa. Olha o que apareceu aqui. Nossa, eu não dou nada de dano, galera. Meu Deus do céu. Olha o dano que eu dou nele. Tipo, dá pra derrotar. Dá pra derrotar porque, tipo, ele ficou bugado aqui no bloco. E ali na frente também apareceu um boss de Majin. Não, mas com certeza eu não vou conseguir derrotar um boss de Majin. Se eu já derrotar esse Saiyajin, sorte porque tá bugado. Imagina eu derrotar o de Saiyajin e o de Majin. Tá, isso seria praticamente impossível. Mas eu vou derrotar esse boss aqui de Saiyajin. Olha, rapaziada, ele saiu dali, mas boa. Consegui derrotar ele, ele dropou muita coisa. E, meu Deus, olha quanto super ki. E, nossa, 38 ultra ki, galera. Nossa senhora. Mano, do fundo do meu coração, eu não tinha ideia que ele dropava tudo isso de ultra ki, cara. Meu Deus. Eu já vou aproveitar aqui e vou ver se eu consigo evoluir o meu modo. Provavelmente sim. Vamos ver aqui com a evolução do meu modo. Aí, ó, Majin total. Boa, Majin total. E o próximo seria o puro. Meu Deus do céu. E eu já consigo fazer 6 desse ki. Nossa, galera. Talvez eu consiga até fazer... Mentira. Mentira. Ah, mentira. Ah, mentira. Calma aí, antes eu quero ver. Com o Majin total, eu já ganho força 8. Ou seja, eu já tô muito poderoso. Será que com o Majin total, eu já consigo enfrentar aquele boss Majin? Cara, se eu conseguir, vai ser incrível. Aí, com toda certeza, eu acho que com uma próxima transformação, eu derroto o céu. Mas bora ver, porque o boss Majin tá aqui na frente, cara. Mas eu acho bem difícil eu conseguir derrotar ele com esse modo, hein. Ah, ele toma pouco dano. Ele pouca... Nossa, ele toma pouco dano, galera. Talvez dê pra derrotar, mas é difícil. Não, acho que não dá, não. Não dá. Ai, não dá. Ele é muito forte. Não dá, galera. Nossa senhora. Tá, eu já tive a prova que com esse modo aqui, eu não consigo derrotar um boss Majin. Então, talvez eu não ia conseguir derrotar o céu também. Cara, mas eu tenho sorte, né. Até porque eu só vim aqui na crafting table e evoluiu o meu modo pro próximo estágio. Que é o Majin puro. Que eu acho que provavelmente é o Kid Buu, que é a purificação. É ele mesmo, ó. Tem um força 9. Cara, com força 9, com certeza, eu vou conseguir tá derrotando aquele boss Majin. Realmente, eu vou estar conseguindo derrotar o céu, que é o meu objetivo final. Porque derrotando o céu, eu vou estar zerando mais uma saga de Dragon Ball Z. Então, vamos lá. Vamos tentar derrotar aqui esse Majin. E no caso, agora eu tô bem mais dano nele. Nossa, olha isso. Ele toma um dano muito razoável. E a minha regen dá uma salvada nervosa. Ainda mais se eu ficar girando aqui em volta desse boss. Nossa, mas com certeza esse boss aqui, ele dá mais dano do que o Sayajin, cara. Eu acho que ele tem menos vida do que o Sayajin. Mas ele dá muito mais dano no ataque. Beleza, eu tô quase derrotando aqui. E boa. Meu Deus, olha o drop disso. Cara, eu consegui muita coisa, velho. Olha isso. Já a energia é maligna. Nossa, que GG, mano. Eu lucrei muito com isso. Agora eu tô praticamente rico. E eu já sei o lugar perfeito pra gente estar lutando contra o céu. Prontinho, galera. Céu Arena. Sim. Esse vai ser o lugar que eu vou estar desafiando o nosso boss de hoje. Que, no caso, é o Céu Arena. Não, né? Não é o Céu Arena. Eu vou desafiar o céu. Meu Deus, eu tô burro. Mas beleza. Minha próxima missão é contra o Android número 17. E o Android número 17 contra o Kid Bull é óbvio que ele nem clica, cara. Tudo bem que ele é bem bonito, lindo e gostoso, né? Mas, infelizmente, eu vou ter que ir derrotar ele. Então ele é? É. Eu acho que eu acabei falando coisas demais. Lá ele, boy. E agora, provavelmente, é 18? É isso aí mesmo, galera. Vamos enfrentar o número 18. Porque depois de enfrentar o número 18, vai estar aparecendo o céu. Eu tenho certeza disso. E tá bem fraco derrotar esses Androids. Eu quero logo um Android à minha altura, né, cara? Boa. À minha altura não, né? Porque se o fogo tá contra alguém da minha altura, seria o Céu Júnior. Olha o meu tamanho. Ah, mas eu vou parar de brincadeira e vamos ver aqui. Boa. Céu imperfeito. Tá, ele não tem nada de vida, mas já dá um dano. Já dá um dano legal, galera. Já dá um dano maroto. O que salva o Madinha é essa regeneração, cara. É muito roubada a regeneração. Porque eu fico, tipo, alguns segundos sem tomar tapa. Derrotei ele. E vamos lá. Qual é esse céu? Meu Deus do céu. Eu não sei qual é esse céu, galera. Ai, mas ele tira uma hotbar por tapa. Eu não tô vendo a vida dele. Beleza? Vamos tentar derrotar o céu. Nossa senhora. Ele tem muita vida. Ele tem muita vida. Que isso? Olha o tanto que eu tô batendo nesse céu. Boa. Derrotei. Só porque eu falei, cara. Será que esse foi o último céu? Cara, não sei. Vamos ver aqui. É, não. Céu perfeito. Nossa, agora é o homem, galera. Agora é totalmente o homem. Olha isso daqui. Tá, chegou a hora, né? De chegar no nosso objetivo final. Que é lutar e derrotar o céu perfeito. Meu Deus. Espero que eu seja capaz. Deixa eu ver. Tempo de modo. Tá, cinco minutos. Tá? Eu consigo ver a vida dele. Eu dou bastante dano e tomo também, tá ligado? O bom... Mano, o Semadinha é muito roubado, galera. Olha o nível de regeneração dessa raça miserável, cara. Eu tô regenerando. Ele bate, eu regenero. Já era. Derrotado. E eu acho que acabou com tudo. Céu super perfeito. Tá, vamos ver esse daqui. Nossa senhora. Esse daqui já bate mais firme, tá, galera? Já bate mais firme, mas do mesmo jeito eu acho que ele vai ser derrotado. Vamos lá. E... Nossa senhora. Ele dá um dano legal. Boa que eu tenho regeneração. E derrotei o céu. Eu acho que eu diria a saga céu, né, galera? Até porque eu saí de um noob. Eu era um Madin noob e virei pró. Nossa senhora, mano. Nossa. Foi muito bom, cara. Que raça roubada. Eu queria muito estar experimentando essa raça. E foi a melhor experiência que eu tive sobreviver todos esses dias como Madin. Agora eu posso falar pra vocês que eu me tornei um Madin perfeito. Bora lá, rapaziada. Hoje eu vou ter a missão mais difícil de todo o universo de Dragon Ball. Porque eu vou conseguir o poder mais forte de todos. E também o mais proibido. Mas isso vai ser algo muito difícil. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar todas as esferas do dragão. E pela minha sorte já tem uma aqui. Cara, do fundo do meu coração eu tive muita sorte. Até porque aqui nesse mod as esferas do dragão são algo muito raras. Tipo, muito raras mesmo. Você pode ficar andando por aí, mas é muito difícil de se encontrar. E acaba ficando duas vezes mais difícil. Até porque não existe radar do dragão. Ou seja, não tem craft pra nada. A única coisa que tem craft é reunir as sete esferas. Nem falando com a Bulma ou nenhum NPC, eles dropam o radar do dragão. Ó, vou até derrotar a Bulma aqui, ó. E ela não dropa nada. Então isso é bem difícil. Vai dificultar muito o meu trabalho. Mas eu vi algo na Bulma interessante, galera. Até porque eu tô andando aqui com a roupinha padrão sem armadura. E eu acho que a Bulma vende armadura, galera. Vamos ver aqui, ó. Para de correr, mulher. A Bulma vende mecanismo simples, traje de batalha C1. Oh, meu Deus. Traje de batalha 1, 2, 3 e o 4. E também o traje lendário. Cara, eu gostaria desse daqui. Custa 25 TP. Tá, talvez eu tenha esse TP, então acho que é isso que eu vou fazer. Vou comprar uma armadura, né? Vamos vir aqui e vamos comprar com a Bulma. Tá, acho que custa desse. Boa, comprei. E agora eu tenho a minha roupinha aqui. Ah, tá. Peguei a roupa. Achei que tinha sumido, tá? Que uma armadura. Nossa senhora. Que traje bonito. Acho que combinou comigo, galera. Combinou total comigo. Nossa, eu também percebi que eu saí total do meu objetivo, né? Vamos voltar a fazer as coisas. Tá, o primeiro planeta que eu vou estar explorando aqui. Eu tava achando as esferas do dragão. O meu planeta era a Mec. Até porque os criadores das esferas do dragão são os na Mec sem jeans. Então talvez eu possa encontrar algo aqui. E é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar e ó, já tô vendo o Nick de uma esfera. Tá, então eu preciso só encontrar essa esfera porque é algo bem difícil. Tá, o Nick tá apontando se eu vim pra cá? Não, acho que não é aqui. Eu tenho que procurar com muito cuidado, galera. Pro Nick não subir. Achei! Achei aqui a esfera. Ufa! Beleza, achei mais uma esfera. Agora o total eu tenho duas esferas do dragão. E eu preciso procurar mais algumas. Até porque eu tô no planeta na Mec. Será que na nave do Frieza deve ter? Bom, deve ter, né? A nave do Frieza. Vamos ver aqui na nave do Frieza. Vamos entrar. Ai, eu não consigo entrar. Eu sou muito grande. Tá, tenho que tirar meu modo. Vamos entrar aqui na nave do Frieza. E já achei mais uma esfera do dragão. Vamos ver se eu consigo achar mais uma esfera, cara. Eu acho que essa nave nem é do Frieza, é a do Goku. Nossa, tem umas armaduras bem cabulosas aqui, galera. Mas eu não vou pegar, não. É, galera. E pelo visto aqui nessa nave não tem nada. Eu não achei mais nada aqui no planeta dos da Mec. Então agora eu vou ter que sair procurando pela terra. Eu passei muito tempo correndo e procurando as esferas do dragão. E quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo. Porque eu fiquei 40 minutos no servidor até encontrar uma esfera. E eu já tava praticamente sem esperança e quase desistindo desse objetivo. Até que eu tive uma ideia. Bom, rapaziada. Eu não tô conseguindo achar mais nenhuma esfera. Ao total eu só tenho quatro. Volta três. Mas eu tive alguma ideia de como conseguir esferas. Mas eu só vou fazer mais comida porque eu tô quase sem pães. E eu preciso de alguns pães. Senão eu vou virar o Nagato. Tá, é zoeira. Parei com essa piada rã. Aqui no servidor tem eu, o Rhinos e o Ebert. Como eu não tô conseguindo as esferas do dragão achando na forma natural. E que tal eu comprar as esferas com ele ou vender algum serviço? Acho que é isso que eu vou fazer, né? Eu não tenho nada a perder. E quem não arrisca não petisca. Então eu vou atrás dos meus amigos. Aqui na frente eu já tô vendo uma pessoa. E se eu não me engano é o Rhinos. Rhinos. E aí, amigo? Crazy? E aí, mano? Então, você consegue me vender uma esfera do dragão, duas, sei lá, algumas esferas? Bom, eu consigo sim, mas eu quero algo tipo por compra pra mim. Tá, o que você quer? Mano, eu quero que você consiga mais essência saiadinha. Você tem aí pra casa? Essência? Cara, eu não tenho, mas eu posso conseguir. Mano, você pode conseguir pra mim, por favor? Quantas, exato? Mano, pega pra mim, sei lá, dois packs. Nossa! Mano, pior que é fácil, velho. Dois packs. É, é só matar a sérdia, velho. Você consegue matar a gente aqui com esse modo aqui que você tá? Tá, mas você vai tá por onde então pra gente encontrar? Mano, eu vou tá ali rondando pela minha base, mano. Ah, demorou então. Vou atrás dessa função e já venho falar contigo, pode ser? Pode ser. Ah, e antes de você ir, eu quero te dar um presente, Crazy. Um presente? Qual? É, eu tenho esse traje aqui de caiuxim que eu não vou usar e... Mano, eu quero te dar, toma. Caiuxim? Ah, talvez eu use, então valeu, mano. Tamo junto. É, falou aí, mano. Vou lá fazer minhas coisas. É, nóis. Nossa, galera, esse cara é louco. É dois packs. Eu só aceitei porque, se eu não me engano, eu já tenho alguns. Mais dois packs é muita coisa. Eu tenho que me arrumar pelo menos duas esferas do dragão. Tá, vamos ver se eu tenho aqui nesse meu baú. Não tem nada. Aqui nada também. E vamos ver aqui na minha sala de baús. E eu preciso de essência saia de enterráquia. Eita, galera. O que eu lembrava de... Essência saia de enterráquia. Eu tenho essência saia de enterráquia. Eu tenho muitos packs. Nossa, eu vou conseguir comprar, galera. Ainda bem que eu consegui comprar. Sem precisar derrotar nenhum saia de enterráquia, mano. Desse jeito ele nem vai me estorquir. E a casa do Rinos fica ali na frente. Só dá pra ver aquela pizza enorme. Que bom, galera. Eu amo pizza. Vocês gostam de pizza também? Se gostam, comentem aí seu sabor favorito. Porque agora eu fiquei curioso. Meu Deus. O que aconteceu com a casa dele? Nossa. Que isso. Como assim? Mas será que ele tá por aqui? Nossa, eu tô vendo o link dele aqui, eu acho. Ô, Rinos. Ô, Crazy. E aí, mano? O que aconteceu com a sua casa, cara? Fui lá, mano. Eu fui tentar craftar aqui em uma super saída em três. Na hora que eu entro, começa a explodir tudo, mano. Nossa. Que vacilo, cara. Que vacilo, mano. Bom, Rinos. Então eu já vou falar aqui contigo. É... Eu tô construindo uma vila. Se você quiser se mudar pra lá e depois a gente pode caçar quem fez isso. Ah, peraí. Então aquelas casas lá é tua? É tudo minha, cara. Cara, eu aceito, mano. Já não tenho mais casa mesmo? Nossa. Só só pra ver a louca de pizza ali. Que maldade, cara. Que maldade. Ó, falando nisso, ó. Tá aqui, ó. Toma aqui. E aqui. Calma, eu só arrumo outro pack. Se você me arrumar duas, você era esse dragão. Cada esfera... Duas? É, cada esfera por um pack. Nossa. Nossa? Tá, tá, tá ganancioso, hein. Cara, é largar ou largar. Tá bom, toma aqui, vai. Opa, valeu, meu amigo. Boa, venda e boa compra, né? É, valeu, hein, mano. É, nóis. Agora eu vou falar com o outro miliante que já tá aqui. É, perdi, só não se assusta, mas eu acho que tem alguém atacando o nosso mundo. Mano, eu percebi isso. Eu tava voltando da sala do tempo, que é lá no templo de camisão lá. Aí no caminho eu tava vindo pra sala ali, né, do céu, torneio do céu. E, mano, o que que aconteceu aqui com a casa do Rhinos, véi? Cara, eu não sei. Eu cheguei aqui e já tava tudo destruído. Mas ele tá... Aparentemente ele tá bem, né? É, ele falou que vai se mudar lá pra minha vila. É, é uma boa lá. Nossa, santo. Mas e se tiver alguém atrás dele, vai sobrar pra sua vila, você tá ligado, né? Nós caço, ué. É, verdade. Sou guerreiro. A gente tem que resolver esse negócio do Madin, mano. Porque eu tô suspeitando que ele que tá fazendo isso tudo. O Rhinos? Não, o Madin. Ah, nossa. Eu não sei quem é o Madin ainda. Nossa senhora. Você lembra que o Madin roubou todos os meus itens? Eu lembro. Será que foi ele? Mano, desde que ele chegou, ele já chegou roubando meus itens e tá acontecendo essas coisas aqui, véi. Nossa. Mas enfim, Herbert, vamos assuntos bons e legais? Hum, dá. Depois a gente deixa os problemas pra trás? Tá, beleza. Fala comigo. Eu compro uma esfera do dragão. Apenas uma. Apenas uma? Aham. Tá. Mas aí o preço quem dá é eu, né? É, você dá o preço. Então, mano, por uma esfera do dragão é um 2K superior. Tá, 2K superior. Mas você tem alguma ideia de qual mob eu posso derrotar pra ficar mais fácil? Olha, o Whis, ele dropa o super kit divino, que é aquele azul. Ele pode ajudar no crafting. Nossa. Tá bom então, mano. Eu vou atrás disso. Então guarda a sua esfera. Onde eu posso te encontrar? Beleza. Ah, em frente a nave do Frieza. Pode ser então. Então eu vou atrás do Whis. Então beleza. Então a gente se vê mais tarde. É, nóis. Ai, galera. Eu tenho que derrotar nada mais, nada menos do que o Whis, o anjo do Universo 7. Pra quem não sabe, o Whis é o treinador do Bills, o deus da destruição. Ou seja, ele é muito mais forte do que um deus da destruição. E eu preciso derrotar ele, mas o meu modo dá força 13, então eu acho que eu consigo. Tá, agora eu só preciso encontrar o Whis. O problema é que ele é um boss muito raro. Galera, que boss difícil, hein? Eu tô andando muito e eu não consigo encontrar nenhum Whis. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar andando até eu conseguir encontrar ele. Eu preciso derrotar ele. Rapaziada, eu achei um Whis. Mentira. Vamos ver se eu consigo derrotar ele? Vou até reequipar aqui o meu modo e vamos ver. Tá, eu acho que eu dou um dano legal no Whis. Nossa, ele dá muito dano em mim. Ai, ele dá muito dano em mim, galera. Mas eu acho que eu consigo derrotar ele. Meu Deus, eu acho que eu tô conseguindo derrotar ele. Nossa, essa espada tá salvando muito, galera. Tá salvando muito. Galera, eu acho que não vai dar, não. Eu acho que eu vou ter que fazer outro modo pra enfrentar o Whis. Nossa senhora. Não, na real eu acho que dá sim. Na real eu acho que dá sim. E... Boa! Derrotei o Whis. Meu game 62 super ki, cara. Bom, vou voltar pra minha casa só pra ver como é o craft do ki superior. Porque talvez eu consiga fazer ele. Galera, o único problema é que eu tô perdido. Eu não sei onde eu tô. Meu Deus, onde fica a minha casa, cara? Eu tô perdido. Rapaziada, finalmente me encontrei e tô vendo a minha casa ali na frente. Meu Deus, achei que eu ia ficar perdido pra sempre. Agora vamos ver como faz esse ki superior. Tá, precisa de ki benigno. E esse ki benigno se faz com energia e outra ki. Tá, vamos ver se eu tenho alguns aqui em casa. Vamos abrir aqui o baú. Eu tenho energia. E tenho super ki... Ou, tenho outra ki também. Eu acho que eu vou conseguir fazer, galera. Tá, vou fazer esses ki benigno. E fiz o ki superior. E agora eu vou me encontrar com o Herbert pra tá conseguindo comprar esse esfera do dragão. Opa, e aí, Craze? Fiz o que esperar muito? Ufa, um pouquinho, hein, cara. Mas e aí, como você tá? Eu tô bem, velho. Eu tô aqui esperando as sagas aqui do super. Ah, da hora. Eu tô aqui, ó. Com seus dois. O super ki, que superior? Qual o nome disso daqui? É, que superior. É, que superior. Dois. Tá, então no caso, por uma esfera do dragão, certo? Isso aí mesmo. Então tá aí. Que isso aí. Pô, muito obrigado. Se quiser vender mais coisa, é isso. Tamo junto, mano. Qualquer coisa que você precisar, é só falar. Ó, tapinha da paz. Beleza. Será que você consegue um tapinha meu? Eu acho que sim. Tenho certeza. Aham. Aê. Gelei, gelei. Dá sorte, hein. Valeu, amigo. Eu vou correr agora. Eu também. Beleza. Agora eu vou voltar pra minha casa e vou invocar o Porunga, galera. Assim, vou invocar o Sheilong. Agora é só eu vir aqui e craftar o desejo. Prontinho, galera. Vamos invocar o Sheilong. Tá, eu não entendi nada que você tá falando, cara. Mas, por favor, eu quero esse cajado aqui, galera. Prontinho, Porunga. Eu posso trocar várias vezes com ele? Eu tenho mais pedido? Ah, não tenho. Ah, então sai fora. Sai de noite agora. Bom, galera. Mas eu queria esse cajado do Is. Até porque minha espada dava 11 de dano. E esse cajado dá 18. E esse cajado era mais nada menos do que a arma mais forte de todo o mod. Ou seja, eu tô um absurdo de roubada agora. Mas eu quero tirar uma dúvida. Aqui na minha casa, eu tenho esse mod aqui, o Super Saiyajin 2. Eu já vou aproveitar e vou pegar os meus keys, que eu não tenho nada. Meu Deus do céu, galera. Pega, tá com medo. Eu vou fazer o Super Saiyajin Rage. E falta Super Kid Divino pra fazer o Blue. Ou seja, eu vou ter que derrotar mais o Is. Bom, Is, a gente vai pro nosso segundo embate. Meu Saiyajin favorito. Vamos pra Lope, então. Ai, meu Deus. Beleza, vamos lutar então, Is. Vou reequipar meu modo. E vamos ver o dano do seu cajado. Nossa, galera. O Is não tanca com esse cajado. Ele dá muito dano. Mas olha o dano que eu dou com esse cajado, cara. Esse cajado é literalmente muito forte. E já era, Is. Você vai ser derrotado. Prontinho, derrotado. Foi bem mais fácil agora. E agora eu consigo fazer o Super Saiyajin Blue. Ó, o Super Saiyajin Místico me dá força 13. Agora vamos ver o Super Saiyajin Blue, que me dá força 12. Ele é mais fraco? Mentira. Será que o Blue tem evolução? Ah, e tem só o Instinto. Pô, mas eu acho que eu consigo fazer esse aqui superior. Instinto superior. E agora eu tenho força 14. Um de força a mais do que a forma mística. Bom, rapaziada. Eu consegui os poderes de um Deus e tô ficando mais forte. Eu encontrei com o Goteks, que é uma fusão muito poderosa do mundo de Dragon Ball. E hoje ele prometeu me ensinar a fazer uma fusão totalmente proibida. Mas pra conseguir fazer essa fusão proibida, eu vou ter que passar por alguns desafios. Então seja todos bem-vindos a Dragon Cube Z. Tá, pelo que tudo indica, aqui é a casa da Buma. Que é onde o Gotenks vai estar treinando. Pra quem não sabe, Gotenks é a fusão do Goten e do Tranks. E desse jeito eles viram o Super Gotenks. E eles falaram pra mim que hoje iria me ensinar a conseguir fazer uma fusão aqui no Minecraft. Então bom, eu vou falar com eles. Opa, meu amigo Gotenks, é hoje que você vai me ensinar a fusão? É isso aí, meu parceiro crazy. Hoje você vai aprender a se tornar doidinho só. Tá bom, cara. Mas antes de tudo, como eu vou conseguir fazer essa fusão? Você vai precisar pegar o Metamoro. Lado direito e lado esquerdo. Pra desse jeito fazer a dança. E esse Metamoro? Tem craft e como ele funciona? Não, você precisa derrotar o Super Buu com o Gohan absorvido. Ele é muito poderoso. E como dentro dele também tem uma versão minha, você vai conseguir pegar a dança pra fazer a fusão. Ai, cara. Então eu vou ter que derrotar um boss muito difícil. Exato, mas eu confio em você. Ah, demorou então, Gotenks. Muito obrigado. Bom, rapaziada, já estou chegando na minha casa. Até porque eu tô vendo o símbolo da aranha. E eu vou explicar pra vocês o porquê eu quero fazer uma fusão. Ah, e essa daqui é a casa do Rhinos. Agora eu acho que ele tá morando por aqui. A fusão que eu quero fazer é essa daqui. Raikai Shin com Instinto Superior. E eu preciso de uma fusão com Super Saiyan 4. Que se faz com dois Super Saiyan 4 e essas duas danças. Eu quero fazer essa fusão porque hoje eu tenho o objetivo de nada mais, nada menos enfrentar o Bios. O Deus da Destruição. E isso daqui vai ser muito difícil. Então eu preciso ter um modo muito poderoso pra isso. Mas antes eu vou ver como se faz a Super Saiyan 4. Eu preciso do Osaru. E pra fazer esse Mega Osaru, se faz com Super Saiyan 3 e o Osaru normal. Oh, é bem difícil, galera. Mas talvez eu tenha essas coisas aqui na minha sala de baús. Beleza? Nossa, porque tem muito sajadinha aqui. Tem uma placa. Você será o próximo. Crazy 1007. Vixe, galera. Será que eu tô querendo explodir a minha casa também? Pra quem não sabe, recentemente a casa do meu amigo Rhinos foi explodida. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Se explodiram minha casa. Que? Ah, não, mano. Não sobrou nada, nem meus itens. E eu acho que eu sou o próximo alvo. Então é bem bom eu ficar forte. E ninguém pode destruir a vila do Crazy. Bom, mas o que eu quero é Essência Saiyajin. E eu tenho bastante aqui. Vamos ver como se faz então os Espíritos Saiyajins. Se faz só com Essência Saiyajin, galera. Eu já consigo fazer um aqui e faz o Osaru. Boa. Eu vou sair derrotando todos esses Saiyajins aqui de classe baixa na minha casa. E vou pegar Essência Saiyajin, cara. E vou aproveitar que tropa bastante. Prontinho, rapaziada. Vamos ver se eu consigo fazer mais alguns Espíritos. Eu consigo fazer só sete. Mas agora eu preciso fazer o Saiyajin em base. E tá faltando o Super Ki. Talvez eu tenha o Super Ki aqui na minha casa. E eu tenho bastante o Super Ki. Boa. Passo o Super Saiyajin em base. E agora eu tenho que evoluir até o Super Saiyajin 3, galera. Aí, cheguei no Super Saiyajin 3. E agora eu tenho que fazer o Osaru. Oh, que divino. Eu acho que eu não tenho o Ki Divino, galera. É, eu não tenho o Ki Divino. Então eu preciso estar fazendo esse Ki Divino. Pra fazer o Ki Divino, eu preciso de Ki Superior. E o Ki Superior precisa de muitos desses. Meu Deus. Eu vou ter que derrotar algum boss. Tá, então o nosso objetivo é ir atrás de um Super Saiyajin Boss. Até porque o Saiyajin Boss, ele tem um drop muito bom. Só muda que ele é um pouco raro. Rapaziada, achei o Super Saiyajin Boss. Eu vou tentar derrotar ele aqui na mão. Até porque eu sou um Saiyajin. Saiyajin luta na porrada mesmo. Espadinha é coisa pros fracos. Eu vou tentar derrotar ele na mão. Tá, ele dá muito dano. Ele é bem resistente, mas eu consigo bater. Oi. Tá, e aí, mano? Como você tá? E aí? Eu não tô bem, mano. Eu tô aqui upando como o Akosiano. Você tá bem aí? Cara, eu tô bem até demais, né? Porque eu sou um guerreiro Saiyajin. Eu só bato na mão, cara. Entendeu? Boa. Isso explica muita coisa. Você gostou, né? Basicamente, a gente atualizar algumas coisas, velho. O quê? Eu não sei se você ficou sabendo, mas eu troquei de base. Você trocou de base? É, tive que trocar de base. Porque o Padim lá, Golden, não sei se você já falou com ele. Ele basicamente roubou a minha, né? É sério? É. Do nada, ele entrou lá, começou a morar lá. Inclusive, ele é um dos meus maiores suspeitos. Nossa, cara. A gente vai ter que investigar ele, então, já, já. Pois é. Então, mas aí, você não sabe o que aconteceu. Eu fui entrar na minha nova base agora. Cara, tava cheio de placa lá. Ah, e a minha casa também tá cheia de placa. Você acredita? É sério? Tipo, né? Aham. Falando que a minha vez tava chegando, que a explosão ia dar pra ver de longe. Nossa! No meu também. Mas eu posso te fazer uma pergunta, assim, tipo, corrigindo um pouco do assunto? Pode. O quê? O Iz Dropa aqui, divino? Dropa. Dropa? Dropa. Tá, cara. O super divino, não o divino divino. Ah, eu precisava ir do divino normal. Mas tá bom. Esse aqui, né? É. Então, você tem que ir no boss dessa racinha que eu tô aqui, velho. Do boss Arcosian? Aham. O dourado. E, normalmente, ele fica por onde? Ah, é aleatório, velho. Você vai ter que ter sorte. Eu tô de educação. Então, tá bom, então, cara. Eu vou atrás dele. Boa sorte aí pra sua casa não ser explodida. É, pra você também, aparentemente. Valeu. Bom, galera. Então, eu vou ter que ir atrás do boss Arcosiano. Tá, mas eu vou continuar procurando ele, então. Rapaziada, eu acho que eu tô vendo um. Eu acho que eu tô vendo um aqui em Namek. Tá, eu vou lutar contra ele. Se ele dropa esse aqui, vai ser muito útil pra mim. E eu dou muito mais dano nele do que num Sayajin. Ele é mais fraco. E tem um drop melhor. Olha que coisa boa. E bem hipócrita também, né? Eu acho que isso é um pouquinho de hipocrisia. Mas, beleza, galera. Eu acho que eu vou conseguir derrotar esse Arcosiano aqui. É só fazer um zigue-zague legal nele. Tá, ele não tirou quase nada de dano meu. Só tem que tomar cuidado. Ai, que o meu modo... Não, não tá acabando, não. Acabei de reequipar ele. Esqueci. E, prontinho. Derrotei. Dropou mesmo. 27. Meu Deus, galera. Quanta coisa. Nossa, agora com certeza eu vou estar conseguindo fazer algumas coisas. Mas, beleza. Vamos fazer aqui, então. Consigo fazer o Ozaru. Fazendo o Ozaru, talvez eu possa ruxar nesse. Não, tem que fazer dois. Vamos ver como faz o Super Saiyan 4. Ai, que super divino que é o quiz. Nossa, galera. Que trabalhão, hein? Mas eu acho que eu tenho ele, porque eu já derrotei alguns Whiz. Ah, tenho só dois. É, galera. Partiu a missão de derrotar o Whiz. Isso daqui não vai ser nada fácil. Vai ser bem difícil. Rapaziada, finalmente encontrei o Master Whiz, que é o Mestre Whiz. E olha isso daqui. Tá, ele dá muito dano. Na mãozinha eu não ia conseguir derrotar ele. Deixa eu ver. Olha isso. Na mãozinha eu não tiro nada de dano. Nada, nada, nada. Tem que ser com isso. Eu vou ter que usar o cajado do Whiz, mano, pra derrotar ele. Sai, Aragui, Araia. Nossa, e ele dá muito dano, rapaziada. Muito dano. Tá, mas eu preciso derrotar esse Whiz aqui. E pronto, Whiz. Boa! Eu fiquei com 56 de Super Kid Divino. Isso daqui é muito. Vamos ver se agora eu consigo fazer o Super Saiyan 4 e boa. Eu só preciso fazer mais Essência Saiyajins. Pronto, consigo fazer Saiyajins base. Pra fazer o Osaru é um pouco mais difícil. Eu preciso de mais Essência. Mas já vou aproveitar e vou fazer o base. Pronto, fiz o base. Vou evoluir pro 1, pro 2 e pro 3. E agora só falta eu derrotar mais alguns Saiyajins. Que eu vou estar conseguindo pegar a Essência pra fazer o Osaru. Que é a única coisa que me falta. Pronto, galera. Agora vai ser só fazer os Craft. Eu faço aqui essas Essências. Faço o Osaru. E transformo em Super Osaru. Agora é só eu fazer mais um Super Saiyajin 4. E só tá faltando as duas danças. Que no caso eu consigo essas duas danças quando eu derrotar o Super Buu com o Gohan absorvido. Que isso é do modo História. Vai ser um pouco difícil. Pra assistir tudo eu só vou guardar alguns itens aqui. E vou começar a fazer o modo História. Porque eu tô na primeira missão da Saga Majin Buu. E eu tenho que lutar contra o Dabura, cara. Mas ele vai ser derrotado muito rápido. Até porque o Dabura não é tão forte. Tá, galera. Se eu perder o vídeo acaba, mano. Não tem como. Eu não posso perder pra nenhuma missão do modo História. Seria muito vergonhoso. Prontinho. Completei a primeira. Agora eu acho que vai ser o Buu, né? Ó, o Buu Maligno. Tem os dois Buu. Que isso? Nossa, eles tinham que lutar entre si, não comigo. Calma que eu vou ter que derrotar os dois. Sai daqui. Beleza, eu vou derrotar o Buu Maligno. Ai. Boa, derrotei o Buu Maligno. Falta o normal e derrotei os dois. Boa. E agora eu tô no capítulo 29. Espero que já seja o Super Buu, cara. Beleza. Ah, eu tô nessa missão. Eu tenho que derrotar o Buu Maligno. E não deixar o Majin Buu normal ser derrotado, cara. Eu acho que é isso. Beleza, então eu vou terminar aqui de derrotar o Buu Maligno. E boa, completou a missão. E agora o Buu Gordão fica vivo. Uhul, muito nervoso. Agora eu tô no capítulo 28. Ah, tamo junto, Majin Buu. Você é muito cria, cara. Agora eu tenho um melhor amigo. Enfim, vamos fazer a próxima missão, que é o Super Buu. Venha, Super Buu. Eu já vou te derrotar, cara. Tá, eu peguei o Super Buu aqui no combo e ele já vai ser derrotado. Boa. E agora eu acho que é o Super Buu com o Gohan. Opa, é a missão que vai me dropar as coisas, galera. Perfeito. Derrotando esse Super Buu aqui, eu já vou conseguir as danças. Tá, Super Buu, você vai ser derrotado pelo Crazy 1007 agora. E eu tenho a dança esquerda e a dança direita. Agora eu já posso tá fazendo o meu modo. Mas antes de fazer o modo, vamos pro cantinho dos inscritos. Porque o Crazy é meio burro e ele esqueceu de falar que tinha o cantinho dos inscritos, né? Aí tá vendo como ele é? Ele esquece dos inscritos, que é a coisa mais importante do canal dele. Porque sem inscritos dele, o canal dele não anda, tá vendo? E não esquece de passar no canal do Gablow, porque o Gablow sempre tá aqui, beleza? Então tamo junto. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo aqui no cantinho dos inscritos é o DF Genin. Que no caso, ele é membro aqui do canal. E todos os membros entram no cantinho dos inscritos. E tem a sua plaquinha solo. E o segundo inscrito que vai tá aparecendo no cantinho dos inscritos é o Gustavo Moraes. Que fez esse desenho bem épico do Crazy se transformando no Super Sayajin. Muito obrigado, Gustavo. Eu gostei muito do seu desenho. E eu amo me transformar em Super Sayajin. E o terceiro inscrito e último do dia é o Antônio Senna. Que fez esse desenho aí, deu com cabelo roxo. De Sayajin Místico. Muito obrigado, Antônio Senna. Eu gostei muito do seu desenho também, maninho. E lembrando, galera. Caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos, é bem simples. Basta você ser membro aqui do canal. Ou me mandar um desenho lá no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela. Então comece a me seguir e manda o seu desenho. Que você vai tá aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Bom, agora vamos voltar pros nossos objetivos. Que no caso é fazer essa fusão aqui. A fusão de Super Sayajin 4. Que me dá o total de 15 de força. Que isso? Meu Deus! O instinto superior já me dá força 14, cara. E ainda tem como eu evoluir esse modo aqui. Que no caso é muito lindo. Olha que modo bonito, cara. Bom, mas vamos evoluir ele. E esse modo evolui com Ki Superior e Ki da Destruição. O Ki Superior eu consigo fazer. E o da Destruição, o meu amigo Bios vai dropar. Então, bom, vamos pegar então aqui o meu Ki Superior. Eu vou precisar desse Ki e eu já tenho esse. Tá, eu preciso de só mais um. E eu consigo fazer exatamente mais um. Agora eu preciso zerar a saga Majin Buu. E eu já tô no Kid Buu. Então vai ser bem de boa derrotar. Porque eu tô muito forte com esse modo aqui, cara. Olha isso, Kid Buu nem tanca, nem clicou. E se clicar nem dá dano. Derrotado. Ainda ganhei a espada Z. Que no caso eu vou guardar as espadas aqui no meu baú. Que eu não vou usar a espada. E eu vou aproveitar e guardar meus modos também. Que eu já tô acumulando bastante modos. E agora finalmente eu vou começar a saga Super. Vai ser a saga que eu vou enfrentar o Bios. O Deus da Destruição. Então vamos reequipar meu modo. E vamos ver. Minha primeira missão é contra o Bios. Contido. Tá, ele me dropa esse Ki. Se eu não me engano. Ai, ele é um pouco rápido. Mas se eu não me engano. Esse Bios já me dropa esse Ki. Vamos, Bios. Eu sei que você não tá usando nada do seu poder. Mas eu confio que eu consigo te derrotar, cara. Pronto. Bios derrotado. E não dropou. Que isso? Ah, não. Esse daqui vai ter que dropar. Bios 70%. Shanks? É você? Quem? Shanks. É você? Não, não sou o Shanks não, cara. Quer que eu te ajude aí, amigo? Não, não. Porque eu sou um guerreiro que só luta na mão. Eu sou um Saiyajin, cara. Eu não uso espada. E eu sou muito forte. Opa. Acho que eu matei ele. Atrapalharia alguma coisa? Nossa. Atrapalhou, cara. Vou ter que fazer essa missão de novo. Mas é o bom que eu vou ganhar mais Ki, tá ligado? E eu preciso de Ki mesmo? Não, eu acabei de roubar os Rinos ali, ó. Olha o que você vê que eu fiz. É inteligente o pai, hein? Você tá roubando os caras, mano? Não, não é que eu roubei. Eu fiz uma troca justa. Cara, ele é meio suspeito. E o Everett tava certo, ele que tá roubando o servidor. Depois que eu fazer o meu objetivo, ele não vai sair impune. Porque eu sou o guerreiro da justiça. Eu sou o grande Crazy 1007. O guerreiro que luta por tudo e por todos. Bom, vamos terminar então de derrotar o Bills pra tá pegando mais Ki. Porque eu preciso de 4 Ki da destruição. Esse daqui vai me dropar 1. E o próximo eu acho que me dropa 5, se eu não me engano. E vai ser bem de boa. Ele é bem forte, ó. Ele dá muito dano, mas ele não tá querendo me bater. O Bills, ele é meio preguiçoso. Nossa, ele dá muito dano. Dá muito dano quando acerta, mas ele é meio preguiçoso. Então ele não gosta de bater muito. Boa. E agora vamos lá. Wiz, treino. Tá? Se eu não me engano, ele vai me dropar também. Ai, sai daqui. Sai daqui, você é muito forte. Cara, eu vou ter que lutar. Eu vou ter que lutar com espada. Eu não tenho espada. Vai ter que ser machado. Nossa, ele é muito forte, galera. Ai, quebrou meu machado. Olha o dano que ele arranca. E ele é rápido também. Se ele não dropar o Ki, eu vou ter que comprar com Rhinos. Nossa, olha isso. É Blade Blade. Tá, vou conseguir derrotar aqui ele. E meu Deus, ele é muito rápido. Sai daqui, Wiz. Eita. Prontinho. O Wiz derrotado e ele não dropou. É, galera. Concluiu o objetivo de derrotar o Bills, mas eu não consegui pegar os Ki. Então eu vou ter que ver se alguém me arruma esse Ki. Na real, no caso, como o Rhinos já foi roubado, eu vou tentar ver se ele tem. Eu vou pegar emprestado aqui com o Rhinos e depois eu devolvo. Eu juro, eu não roubo ninguém, cara. Beleza? Ele tem seis aqui. Boa. E não tem mais nada que eu posso estar pegando. Ah, ele já derrotou o Bills, né? É óbvio. Bom, vou pegar emprestado e depois eu devolvo o meu amigo Rhinos. Eu tô meio que cobrando um aluguel por ele estar morando aqui na minha vila, né? Mas enfim, agora eu vou ter que tirar o meu modo. E vou fazer o Meta Sai Hakaiu. Isso aqui é nada mais, nada menos do que uma fusão do Instinto Superior com o Hakai Shin do Vegeta. Que é o Instinto e o Ego Superior. E vamos ver a força disso. 17. Meu Deus, eu tô muito forte. Desse jeito eu vou poder ir atrás do Golden e buscar justiça. No vídeo de hoje eu fiz o modo totalmente proibido. Que me dá o poder de entrar no criativo. E com esse poder eu capturei um inimigo. Então sejam todos bem-vindos a Dragon Cube Z. Bom, rapaziada, hoje vai ser um dia muito difícil aqui no mundo de Dragon Cube. Pra quem não sabe, eu fui contratado pra caçar uma pessoa. Opa, e aí meu bom? E aí, mano? Tá estiloso, hein? Foi pra mansão Maromba? Ou, então, você viu? Então, vai, tava lá. Já tinha, fellas. Eu tava lá no templo treinando. Aí eu saí desse jeito aqui. Ah, eu sei qual templo é. O do Toguro, né? É quase esse mesmo. Faz mal, não é disso que eu vim falar com você, cara. Vamos ao ponto. Tá, o que você quer? Então, é sobre aquele maninho que tá ali atrás. É, eu não sei o que você ainda tá dele, né? Certo. E também sobre o Madin que acabou roubando minha base. Ah. Eu não sei se você tá sabendo. Eu acho que é Golden o nome dele, alguma coisa assim. Tá bom. Eu falei com ele já. Pois é, velho. É essa a questão. Eu quero que você espione eles e eu vou te dar o pagamento que você me pediu. Hum, pagamento? É. Eu sei escolher o pagamento, mas eu quero que você descubra o que eles estão fazendo, onde que é a base deles e tudo. Descobre tudo pra mim saber se eles são o Madin que estão destruindo o mapa ou não. Ah, então tá bom. Então, eu já até tenho uma estratégia perfeita pra ficar muito forte e conseguir espionar todos eles. Ah, beleza, mano. Isso é perfeito. Então, é isso que a gente quer. E hoje vai ser o dia que eu vou ir atrás dessa pessoa. Mas, antes de tudo, eu tenho que falar com o miliante Ebert pra pedir o meu pagamento, né? Eu não vou trabalhar sem receber. Primeiro eu recebo e depois eu trabalho. Então, eu vou até a casa dele, que fica aqui na frente. Ali na frente eu tô vendo ele, mano, mas não é na casa dele, não. Eu vou tentar chegar até lá. Ah, meu parceiro, Ebert, como eu chego aí? Que susto, velho. Tu vai lá. Era só eu que sabia onde era a minha base. Eu tô vendo o seu nick, cara. Eu escalei e eu vou quebrar. É, eu ia quebrar as coisas. Ainda bem que você subiu. Ainda bem que eu pulei, né? Aham. Então, eu descobri quem é o Majin que tá roubando e causando no servidor. Sério? Não, calma. Você tem certeza? Porque a gente não pode sair. Eu vi tudo acontecendo. Meu Deus, velho. Isso é perfeito, então, mano. Aham. Então, eu não vou falar quem é. Mas, eu prendo ele e caço ele em troca de um pack de superkidivino. Nossa, um pack, velho. Aham. Daquele superkidivino, né? O azul. O azul. Um pack. Tá, tá bom. Mas, você quer o pagamento... Agora. Agora? Nem de metade? Não, agora. Porém, eu já vou te propor algo bom. Melhor ainda, que você vai gostar. Tá, fala primeiro. Além de prender ele, você vai poder ter só vingança, porque eu vou falar de onde ele vai estar preso. Beleza, então. Então, tá bom. Vale esse um pack, né? Eu tenho aqui. Eu já vou pagar agora, já não disse. Opa. Ih, rapaz. Eu acho que eu não tenho, não. Acho que eu vou ter que fazer, na verdade. Você tem quantos aí? Eu tenho 54. Então, serve. Então, esse é o pagamento. Serve. Serve. Já era, muito obrigado. Ah, e uma coisa, tá? Pra chegar lá, só por desencargo de consciência, faz o Super Saiyajin God Ritual, tá? A gente talvez use ele. Tá, tá, beleza. Vou estar preparando ele já, então. É, é nóis. Então, ah, lembrando, tá? Depois que você preparar ele, vai pra minha casa e fica no segundo andar. Lá vai ser onde tudo vai ser feito. Tá, beleza. Então, eu vou esperar lá. Fechou. Bom, rapaziada. Sim, realmente eu vi o Majin roubando. Pra quem não sabe, o Majin que tá causando no servidor é o Gold. Além dele também ter roubado, ele explodiu algumas casas. Isso, o que é isso, o que é isso? Eles explodiram minha casa. Ih... Ah, não, mano. Não sobrou nada, nem meus itens. E hoje vai ser o dia que eles vão caçar ele. Só que antes de tudo, eu preciso me preparar, né? Posso pressentir o perigo e o caos. É, é isso que eu tô sentindo no momento. Pra isso, eu vou precisar pegar aqui o meu modo de Majin puro e transformar no Majin instinto superior. Então, eu preciso de oito Ki superior. O Ki superior se faz com o Ki divino. E é por isso que eu vendi esse serviço por Ki divino. Eu sou realmente um gênio. Antes de tudo, eu só vou ter que fazer esse Ki, que é bem fácil. E no caso, eu vou precisar desse Super Ki aqui, a Ultra Ki e as energias. Ah, já vou usar esse Ki divino também. E agora eu faço oito desse e consigo fazer dois Ki superior. Mas ainda tá faltando seis. Porém, tem uma forma de eu conseguir esses seis. Sendo contratado por mais uma pessoa. É, eu vou ser contratado duas vezes pra fazer o mesmo serviço. Meu Deus, eu sou muito filantra. Mas bora lá falar com o Rinos, porque eu tenho certeza que ele vai aceitar essa proposta. Até porque ele foi roubado ontem. O que você tá falando aí, meu mano? Opa, e aí, Crazy? De boa? Mano, de boa não. Coloca um modo aí, tá? Você tá bugado. Aê! Cara, o Golden te roubou e eu também descobri que ele que explodiu sua casa. Ah, peraí, ele que... Ah, calma, 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 calma. Eu sempre queira, eu revelei demais. Você quer fazer a sua vingança hoje? Ah, é que eu quero muito fazer a minha vingança. Bom, eu prendo o Golden, deixo ele em um lugar pra você se vingar por oito Ki superior. Por oito Ki superiores? Peraí, deixa eu ver se é que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho, peraí. Tenho só sete. Tá, pode ser sete. Tá bom, toma aqui. Valeu, não é... Meu Deus, Rinos, não é desse, cara. Aqui. É, você tem 40 dele, eu posso pegar aqui? Eu não vou roubar, prometo. Pode pegar. Ah, tá, Ki superior você falou aqui da destruição. Não, falei superior, você que tá meio doido. Deixo ele em um lugar pra você se vingar por oito Ki superior. Mas tá bom, e como que você vai prender ele? Bom, eu vou prender ele na minha casa. Eu só quero que você fique esperando o eu lá no segundo andar, porém, você vai ter que fazer um modo. Um modo? Que modo? Você vai ter que fazer o Super Saiyajin God Ritual. Super Saiyajin God Ritual? Aham. Ah, mas por quê? Não, não posso falar, infelizmente. Você só vai ter que fazer esse modo. Tá bom, mano. Eu vou fazer. Tá, agora já tá avisado, eu preciso ir lá falar com o Golden, beleza? Eu vou atrair ele pra armadilha. Beleza, falou. Falou, mano. Eu fechei a porta na sua cara, foi mal. Beleza, agora que eu já consegui os oito Ki, eu vou fazer o meu Madinha Instinto Superior. E agora eu vou utilizar esse modo pra enganar o Golden. E eu tô usando ele porque ele me dá força 12, então já é um modo bem forte. E pra isso acontecer também, eu vou ter que fazer um buraco aqui na minha casa, infelizmente, galera. Vamos ter que fazer aqui um grande buraco. Desse jeito aqui já tá legal. E eu vou precisar fazer algumas cercas também. Prontinho. Essas cercas eu vou ter que colocar assim, ó. E faltou algumas, galera. Mas vocês já vão entender o que vai acontecer. Quando ele abrir a minha porta e tentar passar, ele vai cair, bater a cabeça. Eu acho que já tá dando certo. Vamos ver. Ih, é, tá dando certo. Eu só vou ter que tampar em cima pra ele não sair. Prontinho. Desse jeito. Tá, agora eu preciso sair de alguma forma. Pronto, saí. E agora meu próximo passo vai ser fazer o Super Saiyajin God. Até porque eu preciso dele. Eu faço o Saiyajin base e vou evoluindo ele até chegar no God. Prontinho, fiz o God ritual. E agora eu vou pra missão mais difícil e a principal. Que no caso vai ser enganar o Golden. Na real, acho que não vai ser difícil. Acho que vai ser algo bem fácil até. Mas bora ir de encontro com aquele Madinha Safado. Nossa, coitado. Achei do cara de safado, velho. Poxa, eu achei umas casas aqui na frente. Certeza que o Golden mora aqui. Ah, meu parceiro. Ah, mentira que é você. Finalmente. É eu, é eu. Eu sou o Crazy. Aê, boa. Só estou sentindo o meu modo aqui, ó. Não vai me reconhecer. Ai, cara. Aê, ó. Sou eu, o Madinha também. Ufa, finalmente eu achei sua casa. Eu tava te procurando, cara. Por que assim que você tava me procurando? Mano, você é o Madinha. Eu também sou o Madinha. Somos os únicos Madinhas. A gente podia fazer uma equipe, né? Então você chegou ao pé da letra, cara. Que da hora. Ó, mas então, é o seguinte. Eu queria fazer, mano. É roubar todo mundo. Roubar tudo assim do Ebert. Roubar também do Rhinos também. É, eu acabei de roubar eles pra fazer esse modo aqui. Tanto que eu já, tipo, nem tô usando mais os modos dos Sayajins. Aqueles as fusões que eu tinha bem roubada de Sayajins. Tá lá na minha casa. Lá no baú. Naquela casa de aranha, tá ligado? Ai, entendi. Então, tipo, tá tudo que é meu lá de Sayajin, cara. Já que eu não vou usar mesmo, vou ficar só andando aqui como o Madinha. Você não vai usar, não? Não, eu sou o Madinha agora. Você me, tipo, indica algum modo pra evoluir? Mano, esse daqui, ó, é o Haikai. Ah, pode crer. Então, o próximo modo que eu vou fazer vai ser ele, então, cara. Não, mas pera aí. Aqueles modos lá do Sayajin, fusão, lá eles eram fortes? Mano, ele tinha força 18. Mentira. Eu tô falando sério. Eu tô usando esse daqui de Madinha mesmo. Ah, mas esse daqui é mais fraco que aqueles modos. Você não liga, não? Não, e eu também deixei o cajado do Whis lá, que é, tipo, o item mais raro de todo esse mod, tá ligado? Ah, você quer evoluir como Madinha mesmo, né? Aham, sem o cajado do Whis. Hum, então vai... Não, eu confio em você, cara. Madinha é mais forte do que eles lá, não liga pra aqueles modos lá, não. Então, fora essa regeneração absurda que a gente tem. Aham, e a gente fica invisível também, eles não vê a gente. Então, bom, Golden, eu já falei contigo. Agora eu vou lá fazer minhas coisas, que eu vou evoluir meu modo com o Madinha. Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, tá? Beleza, então, ó, tu me chama também. Qualquer coisa te ajuda a evoluir seu modo. Aham, demorou, mano, valeu. Bom, rapaziada, eu falei pra ele que os meus modos estavam lá na minha casa. Porém, meus modos estão aqui comigo. Então, talvez eu possa atrair ele pra minha casa. E eu tenho uma estratégia. Beleza, finalmente cheguei em casa. Eu vou mostrar pra vocês como é o pega-trouxa. Vocês querem ver o pega-trouxa? Aham. Entra aí pela porta da minha casa. Ah, tá bom. Ai, Deus. Não acredito nisso. É o pega-trouxa. É sério que eu fiquei nessa, velho? Ainda bem que tem saída aqui, ó. O Golden vai cair também, mano. O Golden vai cair. Ah, minha pau. Ou seria bom colocar teia de aranha, hein? Então, é que eu não tenho teia, velho. Você acredita? Sério? Mas... Não tem muita casa, não? Não tem problema, não. Calma aí. Deixa eu só pegar alguns blocos aqui só pra tampar, tá ligado? Pra ele não passar. E o porquê eu falei que não tem problema, não, cara. A minha estratégia vai ser bem simples. Ô, Rinos. Onde você falou que tinha saída? Aqui? É. Aqui tem uma saída, tinha. Ah, tinha, né? Tinha. Tinha. Ô, mas eu achei engraçado que uma aranha não tem a teia, né? Desculpa, cara. Acabou o fluido. Bom, você consegue sair e vir aqui pelo andar de cima, tá ligado? Aham. Ó, eu falei pro Golden que os meus melhores modos estão na minha casa e eu não uso mais nenhum modo de saída, que agora eu sou um Madin e faço parte do time dele. Ele confessou todos os crimes, tá ligado? E falou que ia fazer mais. Peraí, foi ele que explodiu minha casa, então? Foi. Foi ele que fez tudo, cara. Que pilantra, velho. Aham. Tá vendo? E você suspeitando de mim. É, claro. Você colocou uma câmera lá? Eita. Já ele. Mas enfim, fala. Fala. Ó, você quer ver eu me engano a trouxa? Vocês têm os modos muito fortes, tá ligado? Aham. Então, vocês vão ficar aqui na miúda e, tipo, ó o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso daqui, cara. Vocês não estão mais vendo o Crazy Minuset. Cadê você? Crazy Invisível? Aham. Ai, que isso? Eu criei um tapinha. Quando ele for roubar minha casa, eu vou equipar o meu modo mais forte e falei, peguei ladrão. E os três pula lá, tá ligado? Caraca, velho. Eu gostei do plano, gostei do plano. Você gostou? Valeu a pena te contratar, hein, cara. Nossa, eu acho que eu já tô vendo ele. Cheio de modo. Depois de modo eu vou absorver. Ele quer me roubar mesmo. Olha ele vindo ali. E esse madinho puro aqui? Eu não quero esse trem, não. Eu não quero esse... Nunca vou ser puro. Sempre vou ser maligno. Olha ele vindo aqui, olha ele vindo aqui. Eu sabia que ele ia me roubar. Ele tá vindo roubar minha casa. Eu sabia que ele ia me... Aê, 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 gente. Peguei o consagrado, peguei o consagrado. Vem todo mundo. E aí, gente. Vem, vem, vem todo mundo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Calma. Tá preso, velho. Ô, ô, Golden. Não era esse safado mesmo. Calma aí, Golden. Deixa eu falar contigo pacificamente. Calma. Você tá cercado por três pessoas. Calma. Três pessoas. Você não vai conseguir correr nem fugir. Vai pra mim, você não... Nossa moda é mais rápido. É três contra um. Ó, ó, só um tapa, só um tapa, ó. Calma aí. Não, não, não. Não, socorro. Não, não, não. Fica aí. Fica no canto, fica no canto. Não, não, calma. Golden, eu quero falar contigo. Você, infelizmente... Não, calma aí. Por favor, cara, me escuta. Eu sou aqui o saio de ainda paz, cara. Você nem me machucou, cara. Calma aí. Você, infelizmente, foi... Mano, infectado pelo Madin do mal. Vocês concordam, gente? Sim, só pra você, velho. Eu não tenho como deixar um cara tão mal assim, velho. Então, você tá com a parte maligna do Madin. E a gente quer te dar... Olha meu olho, tá azul, é do bem. Mas você tá fazendo peripécias, cara. Ah, mas eu sou assim. Você explodiu a minha casa. Você explodiu a minha casa. Não fui eu. Ô, Golden, eu vou te dar uma chance de você fazer parte de nós. Porque, bom, eu tô sentindo que vai vir um mal maior. Você não quer se juntar a nós ao invés de você ficar mal? Eu não, eu não quero ser King Pop, não. É... Cabelo colorido aí. Ô, gente. É, meio que ele não pode ter essa escolha, né? Vocês lembram que eu falei do saio de ritual, né? É. Eu já imagino aí por quê. Se os três virarem ao mesmo tempo, ele vai ser purificado. Eu não vou. Sai. Deixa eu passar. Não vai passar. No já, gente? No já. Pode contar, Rinos. E um... Três, dois, um... Vai. Ai, o que aconteceu comigo? É... O que você tem na sua mente, Golden? Ah, algodão doce, comer chocolate. A gente conseguiu. Ô, Golden, você quer explodir alguma casa? Só que é isso daí, meu. Vai prejudicar vocês. Eu não. Quer roubar algum item? Não quer hambúrguer, não. Hambúrguer, arroz, feijão. Eu te dou 30 pães. Ah, não. Pô, não. Eu quero salame, todinho. Nossa. Eu acho que você ativou o modo fome dele. É. Ô, Golden. Ô, fome. Seja bem-vindo ao time das pessoas boas. Vamos frutar junto a partir de agora? Calma aí, calma aí. Golden, você quer roubar algum item? Item? Ah, não. Você quer um aqui, ó. Eu vou passar pra você aí. Ó, dá. Não, é. Então, agora eu tenho certeza. Mas, vem cá. Você se lembra de alguma coisa? O quê? Bom, alguma coisa, sim. Ah, eu lembro que eu acordei que você estava aqui... Aqui de minha frente também. Explosão. Você lembra de alguma explosão? Um roubo de itens? Explosão... Eu não tô lembrando, não. Tá, então eu acho que você tá 100% purificado, cara. Como assim purificado? Porque você é uma pessoa bondosa. A pessoa mais bondosa dessa casa é você. É, sou eu. Agora, cadê meu gudão doce? Chocolate, hambúrguer, três pizzas. Nossa. Tem baião de dois. Eu prometo comprar tudo isso, cara. Só que amanhã. Pode ser? Ah, pode ser, então. Mas eu tô com fome. Ó, tem uma carninha. É. Ô, Golden, você tá livre pra sua jornada, mano. Pode fazer o que você quiser. Hum, gostoso. Gostei. Menos o mal. Vai lá, vai. Mete o pé, mete o pé. Vai, 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 vai. Agora eu tenho que crescer, né? Eu tô muito baixo. É, tá na hora de criança brincar. Vai lá, Golden. É, isso aí, Golden. É, essa aí é a porta. Isso aí? É, galera. Deu certo, gente. Eu acho que deu certo. É, mas eu tô meio preocupado. Ele falou que queria comer pizza. Em cima da minha casa tem... Vídeo, que pizza. Desculpa, Vínus. Eu acho que você vai ter que abrir uma pizzaria. É, ele tá em cima da sua casa. Ele tá comendo a minha pizza, não! Eu sabia que esse plano aqui iria dar certo. Bora lá, rapaziada. É que hoje eu tenho o objetivo de ficar muito mais forte. Eu tenho a fusão do instinto superior com o ego superior. E essa fusão me dá 17 de ataque. Mas se eu falar pra vocês que tem uma fusão ainda mais poderosa do que essa, eu estou falando nada mais nada menos do que a fusão final. E no caso, ela tem várias devoluções. O primeiro nível dela tem que fazer dois Super Saiyajin em blue. Ou seja, só por isso dá pra ver que é bem roubado. Então eu acho que eu já vou começar a preparar as minhas coisinhas. Que no caso é pegar as essências de Saiyajin pra tá fazendo blue. Mas e se eu falar pra vocês que pra eu conseguir fazer essa fusão, eu tenho que derrotar o Goku Black? Sim, galera. Eu vou ter que derrotar o Goku Black. Isso vai dar um mega trabalho. Eu vou ter que fazer dois Super Saiyajin em base e ficar evoluindo eles. Até chegar no blue. Prontinho, consegui deixar um no blue. Agora só falta eu deixar o segundo no blue também. E acabou meus recursos. É, galera. Eu vou ter que derrotar alguns Saiyajins aí pelo mundo. A coisa boa é que aqui onde eu moro é próximo do spawns de Saiyajins. Ou seja, aqui perto sempre tem muito Saiyajin. Aqui na frente eu já encontrei um de classe alta e dois bosses Saiyajins, cara. Então vai ser muito de boa pra eu farmar. Se liga no boss Saiyajin. Ele é um pouco forte, mas eu já consigo derrotar ele. Até porque eu sou bem mais forte do que ele. Consegui derrotar o primeiro boss Saiyajin. E agora eu vou derrotar o segundo que já tá aqui na minha frente. Cara, a melhor coisa do mundo foi eu ter escolhido minha casa pra ser aqui perto. Porque nasce muito Saiyajin. Consegui derrotar os dois. Agora é só eu voltar pra minha casa. Agora eu faço essas licenças Saiyajins. E continuo a evolução dos modos. Porque mais um chegou na forma blue. E pra fazer a fusão só tá faltando os brincos potara. E eu consigo isso derrotando o Goku Black. Meu Deus do céu, que baita trabalhão. Então agora chegou a hora de eu voltar a fazer o modo história. E eu já tô quase aqui na missão do Frieza. Então vai ser bem de boa até chegar na do Goku Black. Aí ó, já tô na missão do Frieza, cara. É o Frieza nãozinho. Meu Deus, que dó ele. Nem vai clicar. Derrotado. E agora vai vir o Frieza dourado. Que também vai ser derrotado rapidamente. Prontinho. Então eu comecei a fazer o modo história até chegar na saga do Goku Black. Porque eram muitas missões. E algo bem difícil de se fazer. E conseguir. Pois era um item muito raro. Rapaziada, cheguei na saga do Goku Black. Já tô derrotando o Zamasu. Boa. Tá, eu acho que a próxima... Uou, é os dois. Tá. Eu vou focar no Black primeiro. Que ele é mais forte. Ai, Goku Black. Você tem que ser derrotado, cara. Ah... Meu Deus, ele é forte. Ele é forte. Prontinho. Derrotei o primeiro. Agora vem cá, Zamasu imortal. Eu vou te provar que imortalidade não é nada. Até porque você foi derrotado. Bom, agora só falta eu pegar os brincos potara. Então eu tenho que continuar fazendo a missão. Beleza, galera. O Black virou rosê. Agora vai tá muito mais difícil. Tá, mas eu vou sempre tentar derrotar o Goku Black primeiro. Já criei o mais forte. Prontinho. O Goku Black derrotado. E meu Invi já tá cheio. Meu Deus. Deixa eu dar uma esvaziada aqui. Agora vem cá, Zamasu. Você não vai fugir, não, cara. Oxi. Ele fugiu? Ah, não. Ele tá aqui. Eu achei que ele tinha fugido. Nossa, dizem que ele é imortal, mas ele é muito fraco. Olha isso, cara. Derrotado. Nossa próxima missão. Boa. Chegou a fusão. Eu acho que é aqui que eu consigo pegar o brinco. Beleza, Zamasu fusão. Ele é bem forte. Ele arranca muito a vida minha. Nossa, olha o dano dele. Tá, mas eu vou conseguir derrotar numa boa. Prontinho. Foi derrotado e dropou. Não dropou os brincos. Ah, mentira. Ah, é porque tem outro, galera. Eu vou demorar pra pegar os brincos. Mas esse daqui já tá usando os brincos. Então eu acho que é com ele que eu consigo. Nossa, mas ele só é muito forte. E olha o tamanho desse cara. Mas esse daqui não vai ser um problema. Olha o tanto que eu dou soco nele. É muito rápido, cara. Beleza, derrotado e peguei os brincos. Será que tem outro? Não, já é o bazil do torneio do poder, cara. Ah, eu vou derrotar ele só por derrotar, mano. Prontinho, foi derrotado. Mas agora que eu já tenho os brincos, eu acho que eu consigo fazer minha fusão. Não sei. Tá, eu consigo fazer a primeira fusão. Vamos ver o nível de força da primeira fusão. Toma. Ah, ela me dá ataque 5. Então ela é bem fraca. Mas eu vou começar a evoluir. Já fiz aqui a fusão Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. Blue. Pra chegar na final, é essa? Ah, não. A final tem que passar aqui. Beleza, e só falta essa, galera. Tá, mas agora eu quero testar a força. Vamos ver. 14. Tô começando a achar que essa fusão é mais fraca do que a minha, mano. Tô com medo. Bom, mas vamos ver se eu tenho o Kira Destruição. É, eu não tenho o Kira Destruição, galera. Eu estou sem nada. E isso é um problema. E pra fazer o Kira Destruição, eu preciso do Kira Rosé. Tá, galera. É um pouco difícil, hein? Desse Kira aqui é um maligno, que ele é fácil de se fazer. Ah, na real, eu acho que eu consigo fazer sim. Eu vou precisar de 4 Kira Destruição. Tá, vamos fazer aqui os Rosé. Tá faltando mais, galera. Putz, vai ser difícil. Vamos ver se eu consigo pegar aqui na minha casa. Tá, eu preciso desse maligno. E vou transformar tudo aqui, ó. Galera, eu não vou conseguir fazer. Meu Deus, eu só consegui fazer um Kira Destruição. Eu vou ter que pegar tudo isso daqui que é energia maligna e ver o quanto eu consigo fazer. Espero que agora dê certo. Ó, vou transformar tudo em Kira Maligno. E com o Rosé eu só fiz um. Acabou os Divinos. É, galera. Eu tô na merda. Mas quem rouba, amigo, é, né? Ladrão. 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 Eu posso vir aqui na casa do meu amigo Adventure e Rinos e ver se ele tem alguns pra me emprestar. Eu já ajudei muito ele, né? Não faria mal pegar alguns Kis. E ele tem aqui o Rosé e tem o Maligno, 3 certinho. Galera, não conta isso daqui pra ninguém, tá bom? E tá faltando 4 Kis superior. O Rinos deve ter também, né? Se eu já roubei um, não tem problema roubar o outro. É, ele tem. Eu vou pegar só 4 exatos. Prontinho. Agora é só tirar o meu modo e evoluir ele. E esse daqui é o modo que eu fiz com 100% de esforço meu. Sem ajuda e sem roubar de ninguém. Mas vamos ver a força dele. Força 16. É, galera. Eu tô mais fraco. Eu vou tentar falar com o Rinos aqui. Ô, meu parceiro Rinos. Ah, e aí, Crazy. O que você tava usando na minha caixa de table aí, velho? Ah, eu tava pegando emprestado. Mas quem rouba, amigo, é, né? Então, cara. Eu quero fazer um torneio do poder amanhã. Torneio do poder amanhã? É, tipo, batalhar eu e você e Herbert Golden? Aham. Hum, maneiro, mano. Isso aí é bem legal pra agitar o servidor, hein? Então, antes disso, você não quer fazer uma partida de exibição comigo? Uma partida de exibição? É, pra ver como que é? É. Ah, pode ser, mas deixa eu fazer aqui o meu termo ring antes pra... Por quê, cara? Senão eu vou esquecer, né, mano? Eu tenho meio que um problema de memória, sabe? Você não vai esquecer. Vamos lá comigo lutar. Você tá arregando pra mim, cara. Não, não tô arregando. Então vamos lá agora, mano. Tá bom, tá bom. Vai. Vai, vamos. Bom, Rinos, eu quero usar essa arena aqui pra gente flutar, né? Mas não pra fazer o torneio, porque isso aqui é muito pequeno, cara. Ah, se eu faço, você acha que eu usava aquele arena lá, né, mano? Aquela arena é muito maior. É, sim, muito maior. Por isso que eu falei que aqui é só o treino, tá ligado? É na mão, tá? Na mão e não pode sair da arena. Vamos lá? Ah, tá bom, vai. Ô, Chris, sabia que essa arena aqui é minha, né? É sua? É. O nome é Arena da Pizza. Ah, entendi. Deixa eu ver se é verdade. É, não, mano. Não é Arena da Pizza, não. Tá bom, tá bom. Arena da Pizza, da Pizza. Vamos aí, então? É, bora. Então vai. Um, dois, três. Valendo! Meu Deus. Rinos, você é muito pequeno. Nossa, eu vou perder? Que isso, você é muito baixinho, cara. Seu modo tinha quantos de força? Mano, posso te falar real? Aham. Ele tinha 22 de força. É, muito mais forte do que o meu modo, muito mais forte. Eu posso dar outro modo só pra testar? Mano, eu acho que eu vou com o modo mais fraco contra você, mano. Não, pode ir com esse mesmo, pode ir com esse mesmo. Tá bom, vai. Nossa, só que você é baixinho, vai. Um, dois, três. Vai. Nossa, aqui é só se eu jogar muito mais, muito bem, mano. Nossa, mas vai ter, vai ter que... Ó, vou ficar até parado. Nossa, é sério? Não dá nada de dano. Ui, ui, não, esquece um pouco, esquece um pouco, esquece um pouco. Nossa, que escaparado. Agora você vai tomar só porque você subestimou o seu adversário, cara. Isso é uma lei, você não pode subestimar o Crazy 1007, mano. É, você pode subestimar sim, pode subestimar o quanto você quiser. É, subestimo, subestimo. Não, só pode subestimar. Rinos, você tá convidado então pro torneio e amanhã eu voltarei mais forte, fechou? Fechou, é... Com certeza eu vou ganhar, né? Vocês são tudo fácil. Não, tá bom então, fica nessa aí, fica nessa. Bom, rapaziada, eu percebi que eu tô muito fraco, mano. Como assim, cara? Essa fusão é fraca? Mas eu descobri que tem algo pra me deixar mais forte. Que no caso é usando o poder máximo de um Sayajin. Bom, eu acho que seria bem interessante eu testar a força do poder máximo de um Sayajin. Então, bom, a nossa jornada por torneio está apenas começando. Recentemente, meu amigo Rinos me derrotou e também me humilhou. E hoje vai ser o dia da minha vingança. Pra conseguir essa vingança, eu precisei fazer uma fusão juntando todas as raças de Dragon Ball. Porém, um mega problema aconteceu e agora a Terra está em perigo. Seja todos bem-vindos a Dragon Cube Z. Então, bora lá, rapaziada, que hoje vai ser o dia de ir atrás de vingança. Pra quem não sabe, o meu amigo Rinos me derrotou e ainda tirou uma com a minha cara. Isso é uma lei, você não pode subestimar o Crazy 1007, mano. É, você pode subestimar sim. Pode subestimar quando você quiser. É, subestimo. Não, só pode subestimar. E hoje vai ser o dia que eu vou atrás da minha vingança. Até porque o modo que eu tenho não é nada forte. Mas eu descobri um modo que é muito poderoso. E pra fazer ele, tem que juntar todas as raças. Eu estou falando da Ultra Forma, que já tem dois modos que eu tenho. Que no caso, é a fusão final e também o meio saia de instinto superior. Esse meu modo tá aqui guardadinho. Prontinho, peguei ele e agora eu tenho dois modos. E pra eu conseguir fazer esse modo, ainda me resta três modos. Que no caso, é o humano Hakai, que é o humano quando se torna deusa destruição. Tem uma fusão de Namekusei com o androide, que deve ser um absurdo de forte. E também tem o Arcosiano Majin, que no caso seria a fusão mais roubada de todo o Dragon Ball, pra quem conhece do anime. Pra fazer o Namek androide, eu vou precisar da assimilação de Namekusei e também o Super Androide 4. E o Majin Acorzion precisa do Majin puro e também do Arcosia God. São modos até que fáceis de se fazer. A parte difícil é esse Metal Ring. E talvez eu vou tentar comprar com alguém, negociar. Sei lá, com esferas eu consigo também. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Mas antes de tudo, eu vou fazer o modo mais fácil de todos. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser o primeiro modo que eu vou fazer. Se eu acertar, eu vou tá deixando um coraçãozinho. Pra isso, eu vou precisar de Essência Terráquea e alguns Keys. Vou fazer o Terráqueo Base. E eu vou ter que evoluir ele até ele virar um deus da destruição. E eu tô precisando de Ki Místico. Mas se eu não me engano, eu tenho esse Ki Místico, não tenho? Ah, tenho. Vamos transformar ele em Místico. Transformar ele em Deus. E agora só falta aqui da destruição, galera. E eu não tenho nada desse Ki, cara. E, cara, seria incrível eu pedir esse Ki pra pessoa que eu vou me vingar. Porque ela não vai entender nada. Mas o Rhinos tá meio sumido, né? Ele não tá na casa dele. Bom, então meu primeiro objetivo vai ser achar o Adventure Rhinos. E esse nome é só pros mais chegados, tá? Nunca fala esse nome pro Rhinos, nunca. Tá, eu tô vendo alguma coisa pulando aqui. E é você, né, Adventure Rhinos. E aí? Adventure? Eu não escuto esse nome há anos. Bom, ô, Rhinos. É, mano, eu já te ajudei várias vezes aqui no servidor, não te ajudei? Não, não me ajudou. Só me humilhou, me jogou no Lix. O quê? Quem me derrotou e me zoou foi você, cara. Ah, tá bom, tá bom. Você me ajudou, você me ajudou. Então, por favor, você pode me arrumar alguns Ki's aí da destruição? Você tem? Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, tenho sim. Ah, você pode me arrumar, então? Ah, tá bom. Eu vou tirar todos aqui, porque eu acho que eu tenho mais lá. Eu acho. Opa, valeu, meu amigo. O quê? Você deu só oito? Isso aqui é tudo que você tem? É, não reclama. É, só aceita, só aceita. Nossa senhora. Obrigado por nada, cara. Eu tenho certeza que esse cara tem mais e não quis me dar. Ele tá ali na minha casa? Bom, eu acho que ele não vai ver, não, né? Eu sei que ele tem mais, eu sei. O quê? Ele não tem mais mesmo? O Rhinos tá ficando pobre, cara. Nossa. E eu julgando ele à toa, mano. Tá, mas eu vou conseguir fazer pelo menos mais um modo. E agora eu tenho três. Pra fazer esse Android, eu vou ter que fazer muitos Androids. Não, na real, não. Eu não preciso fazer muitos Androids, não, galera. É bem fácil. Até porque eu tenho um monte desse mecanismo avançado. É só eu pegar aqui e fazer um monte de avançado também, pra ter mais. E agora que eu juntei todos, eu acho que eu vou ter muito mecanismo avançado. Desse jeito, eu vou conseguir fazer esses modos. Se liga, rapaziada. 28, 29. Eu vou precisar fazer mais um terráqueo. Aí, esse terráqueo eu transformo em Android. Eu vou ter que fazer dois, na real, né? E agora eu faço dois Androids evoluídos. Evoluo mais uma vez. E agora eu faço o Android 4. Que é o Android que eu preciso. E pra fazer esse Namek aqui, é um pouco fácil também. Na real, é tudo muito fácil, galera. Realmente é fácil, meu Deus. Tá, eu vou voltar na minha casa pra fazer tudo. Vou pegar essas essências de Namek Seijin. Vou fazer dois, que se eu não me engano, é dois que eu preciso. E agora eu começo a evoluir ele. Ó, cheguei no Super. Boa. E eu vou ter que evoluir mais um pra Super. Ai, galera. Eu acabei desperdiçando à toa. Bom, mas eu consigo fazer de qualquer jeito. Eu só vim aqui fazer mais duas essências de Namek Seijin. E faço esse daqui. Prontinho. Mais um modo pra fusão. Tem alguém brincando com a minha cara. Mas eu vou simplesmente ignorar isso. Eu acho, né? Até porque esse mundo pode estar assombrado. Meu modo acabou bem na hora. Aí eu vou parar de duvidar. Eu acho que meu mundo tá assombrado. Aqui eu tenho uns Madin, né? Tipo, no caso aqui eu tenho um Madin. Esse é o Base? Ah, é o Base. Ah, mas eu já vou deixar o Base aqui e vou colocar esse a mais que eu fiz. E eu vou conferir qual Madin eu preciso fazer. No caso é o Madin puro. Ah, é fácil de se fazer, galera. Pra fazer o Madin puro eu preciso do Madin total, que é bem fácil de se fazer, galera. Ó, faço o Madin maligno, evoluo pro Super, que aqui vira o total e depois vai virar o puro. Prontinho. E o Arcosiano que eu preciso é o Gold. Agora eu acho que eu não sei se eu consigo fazer esse modo ou não. E eu tenho algumas essências de Arcosiano. Vou fazer aqui o Arcosiano e vou evoluir ele até a forma dourada. E eu nem sei se eu consigo fazer isso, galera, pra mandar bem real. Mas eu acho que eu consigo sim. Fiz o Super, fiz o dourado. Mentira! Nossa, agora eu tenho todos os modos. As únicas coisas que me faltam é fazer esse Metano Ring, que é bem difícil. Esse Metano Ring eu consigo derrotando o Broly. E meu Deus do céu, cara. Esse aí foi o sinal pra eu derrotar o Broly. Vamos fazer aqui o Torneio do Poder. Como eu tava com pouco tempo livre, eu comecei a fazer o Torneio do Poder da forma mais rápido possível. Pra desse jeito eu conseguir o Metano Ring, que consegue ir derrotando o Broly. Rapaziada, eu tô chegando no final do Torneio do Poder. Olha a força do topo. Até usando o cajado ele é bem difícil de ser derrotado. E eu vou pegar esse poder aqui que é bem útil. Boa, aqui da destruição ele dropou 3. E agora chegou no Jiren. Jiren 50%. Meu Deus do céu. Tá, com o cajado eu tenho certeza que eu consigo derrotar ele, né? Mas na mão seria um pouco mais difícil. Prontinho, Jiren derrotado. E a próxima eu vou fazer usando a mão, galera. Vamos lá, Jiren total. Meu Deus. Nossa, nada de dano. Nada de dano. E ele me dá um dano razoável, mano. Cara, vai demorar um pouco, mas eu consigo derrotar ele. Ah, na real, eu tô com pressa. Eu vou logo lutar com o cajado, né? Porque eu não consegui esse cajado à toa, cara. Foi mal, Jiren. Eu sou um saiyajin que luta de cajado, cara. E agora você vai sentir o poder do meu cajado. Então ele é? É. Prontinho, Jiren. Você sentiu o meu cajado e dropou muitos ki. E se eu não me engano, agora eu cheguei na missão do Broly. Eu só vou dar uma guardada aqui nos meus itens, porque o meu inventário tá muito cheio. Tá, deixa eu guardar então meus modos todos aqui. Crazy, crazy, crazy. O que foi? É o seguinte, você só tem 24 horas pra conseguir juntar todas as esferas do dragão. Todas elas. Todas as sete. Por quê? Senão algo muito ruim vai acontecer com o planeta. Tipo, nossa, muito ruim mesmo? Já começou. Vai, crazy. Ai, cara, que missão difícil. Tá bom, tá bom, tô indo. Nossa, mas porque eu tenho que reunir as esferas, mano? Ah, mas antes de reunir as esferas, é óbvio que eu vou fazer o modo história. Também não sou bobo, já tô aqui no Broly. O planeta pode esperar um pouquinho, né? Vem, Broly. Já era. Primeiro Broly derrotado. Vamos lá, que eu tenho que derrotar o... Meu Deus, tá caindo muito raio aqui, galera. Eu vou ter que reunir as esferas. Vai, sai daqui, Broly. Prontinho, derrotei o Broly. Vamos lá, acho que é o último. Não, é o Piccolo Treino. Ah, quanta enrolação, cara. Ah, ele dropou as danças. Tá, essas danças podem ser úteis. E cheguei no Broly final. Essa é a última missão do modo história, galera. Tá, eu vou zerar o modo história a partir do momento que eu derrotar o Broly. Ele só é muito forte. Tipo, bem bizarro de forte. Mas eu tô dando um combo muito bom nele. E já era, Broly, e você foi derrotado. Boa, vou pegar essa cápsula aqui e GG. Agora tem que ir atrás das esferas do dragão muito rápido. Eu só vou ver se algum NPC vende coisas úteis. Que nem a Bulma, não vende nada de útil. Eu já tô vendo o nick de alguma esfera. Eu preciso encontrar ela o mais rápido possível. Consegui achar aqui a primeira, boa. E agora falta seis. Meu Deus do céu, cara. Só me envolvo em problemão, cara. Achei. Ufa, galera. Finalmente achei a última esfera. Deu um trabalhão, mas consegui reunir todas. E agora só falta chamar o Shenlong. Apareça, Shenlong. Muito bem, tem de tudo. Não, Jovem. Ainda bem que você conseguiu reunir as sete esferas do dragão. Uma ação que eu não fizesse um desejo. Apenas um dia e toda a terra seria destruída. Pois as esferas estão sendo modificadas por Kamisama. E estou precisando passar por algum teste. É, se precisava passar de um teste. Por que o Kamisama, aquele folgado, não fez isso? Tenha mais respeito com Deus. Agora posso ser desejo. Ai, cara. Desculpa aí. Então é só fazer o meu pedido? Eu quero quatro Meta Ring. Toma. Isso é muito simples. Eu sou desejo uma logra. Oh, galera. Deu certo. Eu estou com quatro. Além de conseguir os itens que eu queria, eu salvei o planeta Terra. Agora é só eu voltar pra minha casa. Ufa, galera. Finalmente cheguei em casa. Mesmo depois de todo esse trabalhão. Eu vou colocar minha cápsula table aqui na minha casa. E vou fazer os modos. Fiz as duas fusões. E agora é só evoluir elas. Ih, meu Deus. Faltou. Super que divino. Ai, cara. Eu preciso encontrar o Whis. Mas sabe o que faltou também, galera? Faltou o seu like. Então se você está assistindo o vídeo até agora e não deixou o seu like. Já deixa o seu joinha. Porque desse jeito você vai estar ajudando o crescimento do canal. Bom, agora vamos em busca do Whis. Whis, olha quem eu estou vendo ali na frente, rapaziada. O mestre Whis. Você não vai fugir não, Whis. Vem cá, que eu vou te derrotar pra pegar o seu ki divino. Você é um ser divino e eu preciso muito do seu poder. Tá, o Whis ele é bem forte, mas eu vou conseguir derrotar ele. E muito obrigado, Whis. Volte sempre. Até porque eu vou precisar desse ki. Beleza, cheguei aqui em casa e vou voltar a fazer meus modos. A única coisa que está me faltando é esse ki final. O que se faz com o ki superior e o ki da destruição? Bom, eu salvei o planeta Terra. Então eu acho que o Hebert deve estar me devendo uma, né? Mais do que justo. Então é bom ir lá na casa dele. Ô meu parceiro Hebert, sai aí da sua casa já, por favor, cara. Oi, tá. Não fala nenhum ô de casa, um toque-toque. Não, não, não. Você fez eu ir atrás das esferas do dragão à toa. Não, à toa não, né? Porque... Eu não vim do mundo. É, eu salvei a terra, cara. Você sabia disso? É, eu sabia. Essa era a intenção. Então você sabia que o Camisama tinha errado nas esferas? Ali. E por que você não foi atrás? Estava ocupado. Tá, como pagamento, você consegue me arrumar aqui da destruição? Quantos, meu consagrado? Um pack. O quanto você quiser, o quanto mais melhor. Eu tô pobre. Eu tô pobre. Puxa, mano. Ó, um pack. Uhum. Eu não consigo te arrumar, não. Nossa. Mas eu consigo mais ou menos isso, mano. Eu consigo 41. Tá bom, pode ser. Fechado. Aí, eu não vou te entregar. Eu não posso te entregar tudo porque eu também tenho modo pra fazer, então. Não, tá. Eu vou ver aqui se eu consigo fazer isso. Eu consigo, eu consigo, cara. Eu preciso aqui fazer 4. Bom, Herbert, eu já tô indo embora, tá? Muito obrigado aí por tudo. E se você precisar... Ah, mas você não sabe de que final? Não. Ah, tá. É porque eu tinha que final aí. Seria mais fácil, né? Ah, você tinha o que final, né? Tá bom, Herbert. Muito obrigado. Tá bom. Eu tô muito triste, cara. Ai, cara. Aquele maldito Herbert só me engana todo dia. Mas não tem problema, não. Até porque agora eu vou virar um pró. Eu vou ficar muito forte. E agora que eu tenho tudo, eu posso estar fazendo a fusão que usa todas as raças do Dragon Ball. Meu Deus, cara, isso daqui vai ser um absurdo de forte. Antes de tudo, né? Eu vou chamar o cara que ficou debochando da minha cara. E ele já tá aqui perto de casa. Ô, meu parceiro, o que você tava fazendo na minha casa? É, nada. Ah, não. A plantação é da vila. Pode pegar. É tudo nosso, cara. Ah, tá. Ah, tá. Então, eu tava pegando emprestado aqui. Eu tava precisando de pão, sabe? Ah, de boa. Tinha alguma aqui, ó. 4 pães. Mas antes de tudo, eu quero me vingar. PVP aí você de novo, revanche? Revanche? Aham. Você tá com a minha cara, né, Coise? Você acha mesmo que você ficou mais forte que eu? É, sim. Vamos lá, vamos lá pra arena, cara. De cria. Ai, Rinos. Mano, você acha que eu vou conseguir vencer, cara? Ah, não. Eu sou o mais forte de tudo. Então tá bom, então. Vem, Rinos. Vamos pra luta. Ah, que que é isso? 1, 2, 3. Valeu, Rinos. Toma. Que? Vem. Que isso? Que isso? Matou pra de olhar. Você tava olhando tudo esse tempo todo? Eu tava. O que que você achou da minha vingança? Mano, literalmente matou só olhando. Bom, Rinos. Você viu, né? Nunca zoou o Crazy 2007? Pois um dia ele vai se vingar. Então bora lá, rapaziada, que hoje vai ser o dia do torneio final. Atualmente eu tenho dois modos muito poderosos. Que no caso é o Instinto Mais Ego, que me dá 17 de dano. E o outro é a Ultra Forma, que dá 25 de dano. Ou seja, tô absurdo de forte. Porém, eu vou participar do Torneio do Poder. E eu acho que eu vou precisar de mais força ainda. Até porque os meus amigos estão bem fortes. Mas antes de tudo, eu tenho que falar com todo mundo pra ver se tá certo. E todo mundo tá confirmado pro torneio. Até porque a vila tá meio vazia. Ah, quem é você, amigo? Finalmente te encontrei, Saiyajin Lentário do Coração Bom. Ué, como assim, cara? Do que que você tá falando? Eu sou um guerreiro do futuro. E, bom, eu prendi os seus amigos na linha temporal. Como assim? O quê? Você prendeu meus amigos? Todos eles estão presos em uma linha temporal. Mas só tem uma forma de você conseguir soltá-los. E qual é essa forma? Me fala que eu vou soltá-los agora. Você é o lendário, Super Saiyajin. E ainda tem o coração puro. Para liberar o portal temporal, você precisa soltar o Ark Madin. É, como assim? Eu sou o Super Saiyajin Lentário. Tipo, eu? Euzinho aqui? Sou ele? Sim, mas você nunca chegou ao nível desse poder. É, tipo, eu sabia que esse poder era meu, mas ele tava oculto. É isso? Você ainda tem que treinar o suficiente pra conseguir despertá-lo. Nossa, cara. Bom, é... Você tá estragando meu torneio, cara. Então eu tenho que derrotar um Arcosiano, Madin. Exato. Mas o tempo está curto. Se fosse você, eu corria. Porque os seus amigos estão perigos. E é só o Lentário de coração puro que consegue fazer isso. Ai, cara. Que problemão é esse? Meu Deus. Ele sumiu? Vixe, rapaziada. Ele sumiu, cara. Tipo, ele simplesmente chegou aqui, levou meus amigos embora. E foi embora. Sem falar nada. Só falou que eu tenho que derrotar um Arcosiano, Madin. E ele nem falou onde esse Arcosiano, Madin tá. Ele está selado no torneio do Bills e do Chamba. Oxi, da onde veio essa voz? Tá, ele não me respondeu. Bom, eu descobri que eu posso estar usando o Super Saiyan lendário. É uma coisa que eu não sabia. E eu também descobri que eu tenho o coração puro. Isso eu já sabia mais ou menos. Mas não 100%, né? Até porque eu sou bem peripécio. Mas então eu tenho que liberar os poderes pra estar salvando meus amigos. Vamos ver aqui. Se eu escrever lendário... Oh, é mesmo. Eu tenho os lendários, cara. Tipo, todos os modos são craftáveis. Mas apenas o lendário consegue equipar o modo do lendário. E eu vou ter que fazer esse teste. E pra fazer um lendário que seja puro, eu tenho que fazer uma evolução além. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o Karouli Blue. Que é o poder do lendário, mais o Super Saiyan Blue. E o Karouli se faz com o Super Saiyan 2 e um Super Saiyan 2 lendário. Tá, eu acho que não vai ser tão difícil assim. E agora faz sentido dessa placa. Eu acho que ele tava me procurando. Bom, mas vamos vir aqui. Eu acho que eu tenho uma... É, eu tenho quatro Espíritos Saiyajins aqui em alguns keys. Então eu vou ter que fazer um Saiyajin base. E eu já consigo fazer o Super Saiyajin lendário? Poxa, eu consigo fazer um lendário. Antes não tinha liberado isso daqui pra mim, galera. Eu realmente sou lendário. O craft não era liberado pra mim. Eu já fiz o 2. Nossa, eu não sabia. Agora eu vou ter que fazer um Super Saiyajin 2 normal. Pronto. E a única coisa que tá faltando pro Karouli são o Ki-Rose e o Metamoring. Cara, eu acho que eu tenho esse Metamoring muito menos. Ó, o Ki-Rose eu tenho. Mas os Metamoring eu acho que eu não vou ter. Cara, mas meus amigos foram levados embora. Então talvez algum amigo meu tenha na casa deles. E tipo, tem um baú escrito, não mexa. Foi mal, Rinos. Eu vou ter que usar o seu baú pra te salvar, cara. Me perdoa. Tá, por favor. Tem a Metamoring? Tem, ó. Aqui já tem dois. Dois Metamoring. Cara, ele tinha muita coisa aqui, cara. Como um cara que tinha tanto recurso assim foi capturado? Você está me subestimando? Ah, ele falou de novo. Não, jamais, cara. Eu vou fazer aqui minhas coisas. Tá. Karouli? Mano, será que eu realmente consigo usar o poder do Super Saiyajin lendário? Vamos ver. Oh, deu certo. Eu estou usando o poder do Super Saiyajin lendário. Nossa. Vamos ver pra evoluir agora pra forma pura. Blue, consigo também, galera. Meu Deus do céu. Vamos ver a força desse modo aqui. 23 de força. Eita, está explodindo tudo. Esse modo é mais forte do que esse. É melhor eu ficar usando ele, então. E ir atrás daquele bicho maligno que está preso. Eu não sei o que que é, mas vamos atrás que está no torneio do Bills e do Champa. Tá. Eu acho que eu já estou vendo algo aqui na frente. Provavelmente é onde aquele ser está selado. E olha isso. Que bizarro. É... Você está preso aí, amigão? Vou te comer. É... Tá. Eu acho que para soltar esse maninho daqui, eu tenho que ativar o poder. Eu vou te comer. É, ele é muito chato. Eu vou ter que tirar o meu modo e ativar o poder de novo. Vamos lá. Mas eu acho que nada está dando... Eita. Ei. Você foi solto. Eu estou livre. É... Tá. Você está livre, mas você é um ser literalmente do mal ou você é bom? Uhum. Agora eu vou comer todos os seres humanos do mundo. Ah. Cara, eu acho que eu não vou deixar, não. O que você acha de uma luta para decidir isso? Você não vai conseguir me derrotar. Tá. Se eu ganhar, eu mando você para o seu mundo de volta. Então, eu estou indo para cima. Vem cá, seu miserável. Nossa. E o pior é que você é bem poderoso, cara. Ah, você é fraquinho. Eu vou te comer. Tá. Cadê você? Oxi, o que você está fazendo aí? Está explodindo tudo, miserável. Eu vou acabar com você. É, então vem para cima, então. Para de fugir. Nossa. Calma. Ai. Meu Deus do céu. Esse maninho aqui, ele é muito poderoso. Calma. Ah. Você é muito fraquinho. Eu sou fraco? Olha você aí. Você vai ser derrotado. Você quer apostar quanto? Não vou. Toma. Você que gosta de comida, eu aposto. Sei lá. Um chocolate que você vai perder, cara. Chocolate? Aham. Toma. Ai. Ah. Provavelmente, ele vai ter que comer chocolate lá no outro mundo, né? Porque eu selei esse maninho de novo. Mas eu percebi que eu acho que essa força não vai ser o suficiente para derrotar o chefão, galera. Eu tenho esse modo aqui. A Ultraforma. Que é o meu modo mais forte de todos. E se eu falar que dá para eu evoluir esse modo? E pelo que eu estou vendo, não tem literalmente ninguém aqui na Vila Aranha. Então vamos voltar para o projeto. A evolução do meu modo é nada mais, nada menos do que a Ultraforma Osaru. E no caso, é o poder máximo que algum Saiyajin pode chegar. E eu posso fazer 7 desse Ki final. Porém, está voltando 1. Para fazer esse Ki final, eu preciso de 4 Ki da destruição. Mas como eu estou aqui na saga do Super, se eu derrotar todos os Bills, que no caso são 3, eu consigo estar pegando esses Ki. Então eu preciso derrotar os Bills bem rapidinho. Boa. Está dropando. Ai, o muro está explodindo. Chegou o Whis. Chegou o Whis. Nossa, o Whis é muito forte. Ai, será que o Whis? Boa, derrotei o Whis. E eu acho que eu concluí. Concluí, concluí. É só conferir. E eu estou com 6 Ki da destruição. Eu não sei se é necessário. Vamos conferir. Vocês acharam que não iria ter, né? Mas é óbvio que na parte final tem que ter o cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Rian Fernandes. Que por algum motivo fez um desenho de Naruto. Mas eu vou estar considerando, porque o desenho ficou muito massa. E ele fez eu segurando o Shakujou do Hagoromo e usando o meu Maguiki Osharingan. Então, muito obrigado, maninho, pelo seu desenho, que eu gostei muito. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aqui é o Gabilou? Eu mesmo! Uhul! Olha eu aqui, olha eu. Olha eu aqui. Olha o meu cantinho dos inscritos. Se liga. Olha eu aqui. Olha o meu nobizinho aqui. Mano, calma aí. Calma aí. Eu tive uma ideia. E se eu ir lá falar com o Crazy dentro do vídeo? Calma aí. Vamos entrar. E o Gabilou fez eu na forma de Super Saiyajin, que ficou muito épico. E eu gostei. O que você tá fazendo aqui? É, eu coloquei o meu nobizinho aí? Coloquei, mano. Aí, ó. Gabilou. Aê! Mas calma aí. Tá faltando um detalhe aqui do meu nome, viu? Qual o detalhe? Gabilou, rei delas. Nossa, cara. Mano, vai embora, cara. Muito obrigado pelo desenho. Mas já fez uma parte. Muito obrigado. Ficou massa. Você desenha bem, tá? Obrigado, obrigado, amigo. Tchau. Bom, galera. Só ignora esse cara, pelo amor de Deus. E o último inscrito de hoje é o Cesar Júnior, que também fez um modo de Naruto. Mas ficou no formato Binecraft. Ficou bem legal. Ele fez eu usando o barinhão da Kurama com o meu Rinnegan Supremo. Então, muito obrigado, Cesar, pelo seu desenho, que eu gostei muito. E lembrando, rapaziada, tem duas formas de você estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos do Crazy. A primeira delas é você sendo membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro vai vir para aqui no nosso cantinho dos inscritos. E a segunda forma é você me seguindo aí no Instagram, que tá aparecendo agora na tela. E mandando o seu desenho bem massa pra nós. Manda o seu desenho aí, pra geral ver o seu desenho e você também ter o seu nome aqui nas nossas plaquinhas. Então, bora voltar, que agora é a batalha final, né? E eu vou arrebentar muito a cara desse vilão. Tá, vem aqui. Boa, consigo fazer um, galera. Consigo fazer um. E agora tem a outra forma Ozaru. Cadê você, seu saia de maldito? Mentira que você já tá aí fora, cara. Essa bandeira era sua? É, é, é. O quê? Você, você explodiu o Homem-Aranha? O seu tempo está acabando. Eu acho melhor você se apressar. Mas eu já derrotei o Madinho. O que eu tenho que fazer agora? E olha aqui, ó. O poder do lendário tá comigo também. Agora você vai ter que me derrotar. Porém... Eu não sou eu de verdade. Porque o meu eu verdadeiro não está aqui. Tá, se você não tá aqui na minha frente, eu tô falando com o quê agora? Tô falando com o clone. Exato. É, então, desde o começo, você tá me falando que você é um clone? Exato. Tá, então me leva aí pra essa batalha. Oxi! Oxi! Não, onde eu tô? Aqui vai ser o confronto final. E eu vou lutar contra você mesmo? É, claro. Bom, eu acho que chegou a hora de eu usar todo o meu poder. Venha, Ultraforma, Ozaru! O quê? Como que você chegou nesse nível de poder? É, amigão, você tá falando com o Sayajin mais talentoso de todos. Então, bom, meu amigo, eu acho que tá na hora da gente fazer esse confronto. O que você acha? Você não vai conseguir me derrotar. Cara, eu vou lutar com você usando um Ki lendário como arma. Até porque eu sou um lendário Sayajin. Então, se eu te derrotar, você libera meus amigos. O seu destino vai ser o mesmo que o dos seus amigos. Eu não vou liberar eles. É o que vamos ver, então. Meu amigo, bora pro forte. Nossa! Que isso? Você é surreal de forte? É claro que eu sou forte. Nossa! Você também é forte. Ai, eu tô tentando ser forte, mas... Nossa! Você arranca muitos corações. Nossa! E você luta muito bem também? Que isso? Ah, você não é boa! Que isso? Eu derrotei! Tá! Todos os meus amigos estão aqui! Então, eu acho que todos foram libertados e salvos! Meu Deus! Tudo deu certo! E foi desse jeito que eu zerei 100% do mod do Dragon Cube. E aí? Vocês gostaram dessa jornada? Se gostaram, comenta aí, deixa o like e inscreva-se no canal. Eu não vou deixar o like e inscreva-se no canal. Eu não vou deixar o like e inscreva-se no canal. Eu não vou deixar o like e inscreva-se no canal.